Muito boa noite aos amigos que nos acompanham através da página do blog do Roberto Silva, Futebolistas Brasileiros no Exterior. Nesta sexta-feira, 17 de julho, estamos aqui começando mais uma live, trazendo um convidado especial, como sempre, a gente traz um convidado para falar das coisas do futebol. E, de antemão, eu queria, desde já, agradecer o pessoal que está aí acompanhando essa nossa live. Eu tenho certeza que a gente vai passar momentos aqui muito agradáveis com esse nosso convidado, que eu já conheço há bastante tempo. E eu queria, além de agradecer a todo mundo que vai começar a acompanhar a nossa live, o pessoal, quem estiver por aí, que queira mandar uma pergunta, daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso convidado. Você pode mandar através da mensagem aqui, que a gente coloca ao vivo aqui para o nosso convidado. e também pedir para vocês não esquecerem, não deixar de curtir a nossa página. A gente, graças a Deus, está tendo muito acesso, muito envolvimento, muito engajamento, mas as pessoas acabam esquecendo de curtir a nossa página. Deixe seu like lá, porque aí, você deixando o seu like, é uma forma também da gente estar... É o termômetro, né? É uma forma da gente estar sabendo aí exatamente como é que está sendo o nosso trabalho. E fica à vontade. Além de deixar o seu curtir, você pode deixar também lá na nossa página qualquer comentário, elogiando ou criticando também, ou deixando alguma sugestão de melhoria. Por exemplo, as lives começaram a ser feitas com sugestão. Os amigos começaram a me mandar mensagens e tal, e aí a gente acabou aderindo aí essa questão das lives aí. A gente está fazendo a nossa quarta live. Hoje é um dia um pouco atípico, né? Normalmente, a gente faz as lives aos sábados, justamente porque, como a gente conta sempre com um convidado brasileiro que está jogando no exterior, a gente tem esse problema de fuso, né? Então, semana passada, eram 10 horas de fuso. Então, a gente tem essa certa dificuldade. Mas hoje, a gente está com um jogador brasileiro que atua no exterior. O Prém, ele está no momento, ele está no Brasil. E eu já vou de antemão, né? Apresentar para vocês. E também agradecer, né? A presença aí do nosso amigo Wander Vieira. Na verdade, é o Wander Sacramento Vieira. 21 anos, atacante. E uma carreira bem legal, que eu acompanho já há bastante tempo. Acompanho a carreira do Wander. Ele talvez até nem saiba, mas eu acompanho a carreira dele desde o juvenis. Desde quando ele era juvenil. A gente está ficando velho, hein, Wander? Boa noite, Wander. Obrigado aí por estar atendendo o nosso pedido. Como eu disse, a gente está fazendo uma live hoje diferente, num dia um pouco diferente, porque, na verdade, normalmente a gente faz aos sábados, mas amanhã é aniversário da filhinha do Wander. E ele pediu para a gente estar antecipando essa live para sexta-feira, que também não tem problema nenhum. Sexta-feira à noite, o Rio de Janeiro está meio friozinho, o Wander está em São Paulo, né? É sempre agradável a temperatura para a gente estar fazendo uma live. Obrigado, Wander. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Boa noite ao pessoal que está acompanhando a live. Muito obrigado por ter aberto esse espaço aí para a gente. Jogadores que jogam no exterior e estão... Às vezes não aparecem muito na mídia social do Brasil, mas você tem feito um trabalho, eu acompanho o seu trabalho, e somos amigos há quase décadas, né? Tem quase dez anos, e você, como você bem falou, já me acompanha desde a época de juvenil, ali do Flamengo, né? Então, sou grato, tenho uma gratidão muito grande por tudo que você faz e tem feito particularmente pela minha carreira. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por abrir esse espaço aí na sexta-feira, como você falou, que sábado é aniversário da minha filha, amanhã é aniversário da minha filha, então você abriu esse espaço. Cara, eu só tenho que te agradecer e vamos que vamos, né? nesse bate-papo, que vai ser bem legal, tomara que todo mundo goste. Já tem uma galera aqui entrando, né? Como eu te falei, o Elias, que acompanha sempre a nossa página aí, o Elias de Jesus Celso, ele é do interior do Rio de Janeiro. Está ali com a camisa do Fluminense, mas tudo bem, né? Ele está no Boa Noite aí, ele é de uma cidade chamada Porciúncula, no interior do Rio de Janeiro, uma cidade muito agradável, e o Elias é uma figura humana bem legal, apesar de eu não conhecê-lo pessoalmente, ele está sempre acompanhando o nosso trabalho aí. Tem também aqui o Emerson Arruda, dando Boa Noite, ele que também sempre acompanha o nosso trabalho. Tem um amigo aqui de longa data, o Marcelo Fortunato aqui, forte abraço, meu amigo. Esse é um amigo de longa data também. Tem aqui o meu amigo Ralf Lima, dando Boa Noite também, Boa Noite para todo mundo aí. Então faça como eles aí, né? Deixar a sua mensagem para o Wander, que a gente vai bater esse papo aqui, ele vai contar um pouco da sua carreira, né? É como eu sempre falo, Wander, com os nossos convidados aqui, né? A gente vai fazer uma cronologia, né? De como tudo começou, né? E, enfim, como as coisas estão se enrolando na sua carreira. Ó, tem uma mensagem aí, ó. Pente, ó, Radev. Esse aí, com certeza, é teu amigo. É, lá dos tempos de vulgar. Esse é o torcedor do Boto de Ploves. Desse time aqui? Desse time? Esse aí mesmo. Esse aí, ó. Esse aí. Uma gratidão enorme. A gente vai falar durante a conversa, mas esse é um clube que eu tenho gratidão enorme. E futuramente, se for da vontade de Deus, eu penso em encerrar a carreira nesse clube. Dráster Brate! Como vai, meu irmão? Dráster Brate, como vai, meu irmão? É em Búlgaro? Isso, isso, isso. Que legal. Ele é torcedor, jogador? Não, ele aparente ser torcedor. Pessoal que acompanha a página que eu tenho no Facebook, Wander Fieira Oficial. Então, é um grande pessoal da Bulgária que acompanha essa página e está sempre deixando a sua mensagem lá, sempre pedindo para que eu possa voltar um dia a jogar pelo Boto. Foram dois anos maravilhosos que eu tive nesse lugar, então, eu só tenho a agradecer a Deus e essas pessoas que tanto me fizeram ser especial nesse lugar. Com certeza. A gente vai falar muito mais de Bulgária, mas é como eu disse, a gente vai fazer uma cronologia aqui, né, do início da sua carreira, né, para ficar bem legal esse bate-papo aqui, né, e o pessoal está chegando, está começando a deixar o like, a curtir. Enfim, manda um abraço aí para o Wesley também, que entrou agora, né, deixou aí o Boa Noite, o Nil, aí deixando o seu Boa Noite. Valeu, galera, obrigado aí pela participação de vocês. Mas vamos lá, então, Wander. Daqui a pouco a gente vai chegar no... Boa, Tep? Mas antes eu queria que você falasse o início lá da sua carreira nas categorias de base, né. Antes de chegar no Flamengo, né, antes de chegar ao Flamengo, você começou no futsal, né, e também teve uma passagem pelo Madureira, que é até curioso, porque semana passada eu recebi na nossa live um jogador também que foi revelado pelo Madureira, né, o Vitor, e ele falava o seguinte, o Madureira tem uma categoria de base muito forte, né, e você também teve uma passagem lá. Como é que foi esse início de carreira, essa transição do futsal para o futebol de campo, com quantos anos você começou, como é que foi assim, pô, esse garoto tem o jeito para o futebol, porque eu te conheço, mas você tem que contar, né, para quem não te conhece, que são poucos que não te conhecem, né, você mudou um pouquinho, está com a barba agora, mas eu te conheço desde a época que você não tinha barba, né, e eu sei exatamente do teu talento, mas conta aí para a gente. Então, como o Vitor aí falou, né, não sei como está agora o Madureira, na minha época, anos atrás, teve Souza, Léo Lima, teve inúmeros outros jogadores que foram revelados pelo Madureira, né, muitos clubes cariocas grandes se aproveitaram do Madureira, porque o Madureira é um local onde, ali em Madureira, né, no Rio de Janeiro, e onde as pessoas, onde tem muitas comunidades, e onde tem comunidade, tem sempre muitos talentos se saindo, e o Madureira era uma porta de entrada para que isso tudo acontecesse. Então, começando, né, aos cinco, seis anos de idade, eu tinha muita energia, né, e minha mãe, querendo gastar essa energia, que a escola, só a escola não estava dando conta, ela resolveu me colocar para fazer natação e depois aulas de Karatê. Só que aulas de Karatê eu não fui adiante, a natação até eu fui adiante, mas meu pai, que já tinha sido, meu pai que já foi jogador e tentou nessa vida de futebolística, futebolística, ele teve problema de contusão na época dele. Seu Miro? Isso aí. Grande Seu Miro. E aí, então, eles me colocaram para fazer a escolinha no Madureira. Então, eu fazia natação de manhã, estudava à tarde e fazia a escolinha do Madureira à noite. Só que o rapaz que fazia essa escolinha viu o talento em mim. E nisso, meu pai jogava também todos os domingos ali em Madureira, no campo ali do Daniel, como é chamado Daniel ali, perto da Piraquê, ali onde... Turiaçu, né? Turiaçu, realmente. E perto onde minha avó, minha avó, falecida avó, par de mãe, mora ali, mora ali. Minha tia hoje mora, desculpa, minha tia hoje mora na casa que minha avó, falecida, morava, né? Ali em Madureira também. Meu pai também é ali de Madureira. Então, eu já tinha uma certa vizinhança ali em Madureira e o clube mais perto ali, mas eu morava na Pavuna. Então, me colocou na escolinha e meu pai jogava todo domingo ali no campo de Turiaçu, ali no Daniel e eu ia com meu pai. e teve um campeonato dos meninos ali da minha idade e viram um grande talento e até brincava. Se você jogar 10% que o teu pai joga, você vira jogador. Eu acho que eu joguei esse 10%, acabei virando jogador, né? Mas minha mãe me acompanhou muito nisso, nos meus primeiros passos. Então, eu fazia a escolinha e o treinador daquela época falou assim, não, você tem talento, eu vou conversar com o treinador do Fraudinha, do Madureira, de futsal, o Luizinho. Eu acho que continua ainda fazendo esse trabalho onde muitos jogadores que hoje estão no cenário do futebol passaram pela mão dele. Tem o Leme que jogou no Fluminense, o Kaique, alguns jogadores, o Guilherme, o Fronha, hoje que não joga mais, passou pela mão dele. O Kaique que foi teu companheiro no Flamengo. Isso. Na verdade, o Kaique não chegou a jogar com o Luizinho, mas jogamos contra, então aquela safra ali de todo mundo junto. Mas teve uma galera muito legal que jogou comigo ali e que o Luizinho, que o Luizinho é esse treinador. Felipe, um volante, jogou no Vasco, depois foi vendido para a Fiorentina, jogou com ele. Vou me recordando e a gente vai se falando. Então, em 95, eu comecei a minha trajetória jogando futsal pelo Madureira com o Luizinho. Mas só como eu tinha só seis anos, eu era na Chupetinha, na época, tinha Chupetinha, então eu não jogava tanto, mas foi um tipo um preparatório ali para mim que aí, em 96, ele pegou essa molecada do ano 88, ele que ficava ali no banco, não entrava muito, mas ele já estava preparando aquela rapaziada para poder levar todo mundo para o Fluminense. E nós fomos jogar no Fluminense em 96. Futsal. Isso aí. E batemos campeões, fomos campeões carioca. Em cima do Tio Sam, Tio Sam hoje, Tio Sam que tinha o Renato Augusto. Mas, Wander, a categoria ainda era Chupetinha? Ah, a gente já mudou para o Fraudinha. Aí já mudou o Fraudinha, era para o meu ano de Fraudinha, essa safra 88 de Fraudinha. E aí você jogou contra o Renato Augusto? Joguei no Tio Sam contra o Renato Augusto, já jogava. O Renato, o Bruno Mezenga jogava no Tio Sam também. Mas você jogava no Fluminense e ele no Tio Sam? Eu jogava no Fluminense e ele jogava no Tio Sam. No Tio Sam. hoje conhecido assim da galera assim que acompanha mais futebol profissionalmente, era eu, o Lênin do Fluminense de um lado contra o Renato Augusto e o Bruno Mezenga do Tio Sam do outro. E fomos para a final contra o Tio Sam e fomos felizes em ser campeões. E aí em 97, voltamos todo mundo para o Madureira. Novamente com o Luizinho. E aí fiquei em 97, 98, do Madureira jogando futsal. Nessa idade, né, Wander, o que a garotada quer mesmo é estar ali brincando, na verdade. Ainda não tinha aquela cabeça de querer ser jogador, profissional, ali só mesmo... Nós tínhamos sonhos, né? Nós tínhamos sonhos, mas eu digo que até, tipo assim, dos sonhos que eu tive profissionalmente, eu não realizei nenhum. Mas eu sempre tive, teve um momento do meu profissional que a gente vai, se Deus quiser, vamos ter o problema de te contar, que é um exemplo de vida assim que eu tento passar para os mais jovens, que eu perdi esse gosto que eu tinha no Fraldinha, no Prêmio Mirim. Que era o quê? Jogar assim, sem o interesse, sem aquele lance de como se fosse estelada, como se estivesse jogando ali naquele campo de Turiaçu, ou então na rua... Sem muita responsabilidade, né? Nenhuma responsabilidade, porque eu costumo dizer que futebol, você nasce com dom, você não aprende a jogar futebol, é um dom que Deus deu. Então, é uma coisa que você faz naturalmente. Como eu falo, tipo assim, eu sou um cara crítico fora do campo na situação do Neymar, mas dentro de campo eu não vi há muito tempo ninguém fazer o que ele faz dentro do campo. Ele brinca jogando futebol. O pessoal fala que é de respeito, para mim não é de respeito, o que ele faz fazendo perdendo de 1x0, está 0x0, o time dele está ganhando. Ele faz aquilo ali, ele joga brincando. Então, deixa... O futebol hoje ficou uma coisa muito... O politicamente correto, igual hoje está, infelizmente, o mundo. E esse feeling que eu digo, tem muito jogador perdendo. E quando aparece um cara fazendo um pouquinho diferente, todo mundo já começa aquele negócio, né? Então, a gente jogava isso. E aí, em 97, meu pai trabalhava na escolinha do Madureira, no campo, lá no Grag, lá em Vista Alegre, não sei se você conhece. E lá era campo de areia, eram dois campos de areia, tinha as escolinhas... O que virou depois de ser de areia, ele virou sintético? Eu não sei como é que está lá hoje. Eu queria ter o prazer de um dia poder retornar lá e ver como é que está. Mas eu acho que fizeram alguma coisa ali, virou sintético. Com certeza. Hoje tudo virou sintético, né? Foi verdade. E aí, na época, essa escolinha do Madureira tinha os campeonatos locais com os jogadores que faziam parte daquela escolinha. E aí tinha o treinador, que era o Fabinho. meu pai já era de uma equipe maior, que trabalhou com o seu Sorriso, que trabalhou muito tempo no Madureira, como diretor, como um homem muito forte no Madureira, como Elias Duba. Então, o Sorriso trabalhava com o meu pai. Só que a gente começou... Aí, a escolinha do Madureira fazia campeonatos, o disco estava campeonato, a Copa 6, a antiga Copa 6, lá em Quintino, naquele campão lá do 6, ou então a Copa Light, ali na Tijuca. depois da escolha... E nós disputávamos esse campeonato e um desses jogos, o Armênio, treinador, que trabalhou na seleção... Armênio Moura? Isso, trabalhou na seleção de base do Brasil e depois viajou pelo mundo aí, trabalhando com esse treinador. Foi esse cara que me chamou e também tinha trabalhado... Trabalhar futsal, se não me engano, pelo Vasco e já me conhecia mais ou menos. Me fez o convite. Pô, Vânia, você está... Você quer treinar com o Flamengo? Lá no campo do Exército, né? Ali na Avenida Brasil. Falei, lógico, cara. Vamos embora. E foi o primeiro convite que eu recebi. Foi... Começou a transição futsal-campo em 1997, onde eu fui parar no Flamengo. 97, você estava com 9 anos, né? Hoje para 9 anos ainda. Isso aí. Você é de 88? Você é de 3 de outubro de 88? Isso aí. Fez a conta rápida aí, porque eu aqui já não ia. É o que eu estou falando. Eu acompanho a tua carreira já há muito tempo, né? Eu acho que você era o primeiro ano de juvenil, a primeira vez que eu vi você jogando. E aí eu falei, caramba, esse garoto é muito bom jogador, né? Eu me lembro vagamente do jogo que você jogou nesse dia, né? Foi no Maracanãzinho de Caxias contra o Duque Caxiense, o jogo. E eu me lembro do zagueiro, o zagueiro do juvenil nesse jogo era o Wellington, aquele que depois passou para o profissional. Era a Turquia, né? Exatamente. Eu lembro dele jogando, enfim. Mas aí a gente vai falar do Flamengo daqui a pouquinho. Tem uma galera aqui te mandando uma mensagem. Marcelo Bianchi, craque. Uma palavra. Outro aqui, o Thiago Araújo. Tá que bola, meu grande amigo Wander. Aí, ó. O sonho desse aí é me ver jogando pelo Flamengo. Esse é o flamenista doente. Eu vou te confidenciar, o meu também. Tem uma outra mensagem aqui, do Leanderson Lobato Carvalho. É isso aí, meu amigo. Tamo junto. Tamo junto, Bacir. Esse é jogador? O Leanderson? O Leanderson jogou... Eu não tô conseguindo ver a foto, mas se for que eu tô... Não, 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 não sei. Não tô conseguindo ver a foto, mas eu acho que não é não. Acho que é o pessoal mais ali do bairro onde eu morava ali. Ah, legal. Mas eu joguei com o Leanderson. O filho do Leanderson? Joguei com ele no empatinga. Ele foi o pai, o pai dele foi um grande jogador, o pai dele, Jorge Leandro, o pai do Leanderson. Jogou no Grêmio, né, se não me engano. Jogou no Grêmio, no Bahia. É um meia muito... Isso, isso. Ele apareceu no Grêmio, né? A gente viu o Brasil jogar com um cara top, hein? Vou te falar que o cara era top. Tem uma outra mensagem aqui, ó. O Sancler Rocha, presidente do Destaque Futebol Clube de Mesquita. Estou aqui em Toronto, no Canadá. Longe, mas ligadinho no seu programa. Estamos na Copa Sino, que deu um tempo por causa da pandemia. Essa Copa Sino, Wander, na verdade, ela é uma competição de categorias de base, né? Ele faz com amador, mas joga os clubes da federação, portuguesa, madureira, portugrande, enfim, jogam a Copa Sino nas categorias menores, porque ele tem o Society, né, que é o Fute 7, e tem agora, a partir de 2019, ele passou a fazer futebol de campo. Sensacional. Sensacional. Muita gente boa já jogou lá Copa Sino. Muita gente boa já jogou Copa Sino. E o Sancler, ele é presidente desse clube, que, na verdade, é um projeto, né? O Destaque é um projeto, não é um clube, porque tem essa diferença entre o clube e o projeto, mas o Destaque sempre tem, faz bons campeonatos lá. Mas então, Wander, vamos lá. Você foi para o campo, né? Migrou para o Flamengo, lá no campo, e aí começou a sua trajetória lá no Flamengo. O teu técnico foi o Armênio de cara, ou ele te chamou para lá e você começou com outro treinador? Não, o meu técnico foi o Armênio, em 97, e foi um cara que me ajudou muito nessa transição, futsal campo. Então, mas aí, em 98, teve a troca de treinador. Se não me engano, o Armênio foi para o Mirim, porque na época era pré-Mirim, e o pré-Mirim não disputava o Carioca ainda, eu não tinha Carioca de pré-Mirim, só tinha Carioca de Mirim. Então, o Armênio foi para o Mirim, pegar aquela safra 87, e ficou o treinador com a safra de 88, que era o Jorge. E aí, depois, ficou naquela, quando parecia que eu ia trabalhar com o Armênio novamente, só que o Armênio subia de categoria, e eu subia para o Mirim, o Armênio ia para o infantil. Aí para o infantil, eu ia para o juvenil. E eu só tive esse prazer de trabalhar com o Armênio não muito tempo, botar em quase uns 5, 6 meses só, porque nessa transição também tive um problema, começaram, minha mãe foi uma pessoa muito importante na minha vida, que deu muita ênfase de eu não estar largando estudo, isso é muito importante também. E aí, teve uma queda de rendimento nos meus estudos, minha mãe me tirou logo, falou assim, vou tirar logo, vou te cortar, cortar logo o que você mais gosta. E me tirou de jogar bola. E aí eu voltei a tirar notas boas, novamente a minha mãe me colocou de novo, e graças a Deus o Flamengo estava com as portas abertas e me aceitou novamente lá para estar jogando. Caramba, que legal, eu não sabia disso. E foi difícil essa transição do salão para o futebol de campo? Como é que... Então... O Falcão é um grande craque, né, do Futebol Salco. Não deu certo no futebol de campo. E o treinador do São Paulo, na época que ele migrou do salão do campo, mas o Falcão já migrou com uma certa idade, né? Ele disse que o Falcão queria chutar a bola no meio de campo. E aí fica difícil, né? Porque ele não estava habituado, né? Isso depende de jogadores. Isso aí. Eu não tive problema, muitos problemas, assim, porque até eu acho que o Madureira, a escolinha do Madureira ali de campo, quando eu fui jogar na escolinha do Madureira, me ajudou nessa transição. E eu queria jogar bola, eu corria, eu queria correr, eu queria jogar, eu queria fazer parte daquilo ali. E não tinha aquele sonho de ah, eu estou entrando no futebol para tirar meus pais, ah, eu estou entrando no futebol. Não, eu queria estar jogando bola. Onde tivesse bola, eu estaria jogando. Era engraçado. no Madureira, no Madureira, lá mesmo, quando eu jogava futsal, era dividir o Fraudinha, Pré-Mirim, Mirim. Tinha dias que a gente chegava um pouquinho antes ali, estava o Fraudinha treinando. Então, como era Pré-Mirim, eu tinha que esperar o Fraudinha acabar o treinamento. E a gente ficava do lado de fora da quadra ali, ou então entrava no campo do Madureira, aquele campo do Conselheiro Galvão, no escuro, jogando bola dentro do campo. E tinha que estar os nossos pais ali gritando, ah, vai começar o treino. Eu queria estar jogando futebol. Então, essa transição foi muito legal, foi muito rápida, foi tranquila e deu certo. E aí, Flamengo, você começou a ganhar degraus, do Pré-Mirim, Mirim, infantil, e a coisa começou a ganhar corpo, começou a ter um pouco mais de, não vou dizer responsabilidade, mais essa subida de categoria, faz uma diferença danada. Quando você começa a evoluir, eu estava até, a gente sempre conversa com os jogadores, e para quem está de fora, acho que é fácil. O garoto, às vezes, pula uma etapa, vai do juvenil para o profissional e não rende. E aí, o pessoal, pô, era tido como craque, mas é só fumaça, não sei o quê. E, inclusive, na semana passada, o meu convidado, ele estava falando que essa transição é muito difícil, porque ele fez todas as etapas, de juvenil, juniores, primeiro ano, segundo ano, subiu exatamente depois de estourar a idade. E pelo que eu acompanhei da sua carreira, foi exatamente assim, você também fez toda a categoria de base, né? E eu tenho certeza que isso foi muito bom para você, porque você não queimou etapa, você, enfim, embora não tenha tido oportunidade no profissional, a gente vai falar disso também, desmistificar algumas coisas que às vezes são meio mitos, né? E a gente que está no meio do futebol, a gente ouve muito, eu costumo brincar, dizer o seguinte, eu sou jornalista, eu sou um profissional do meio, eu não posso, eu até posso, quando eu não estiver com o microfone, quando eu não estiver, né? Participar de discussão de mesa de bar. Às vezes você vê uma discussão de mesa de bar que você ouve um negócio, um cara está falando besteira porque não tem conhecimento de causa, né? Não conhece como é que funcionam as coisas, os bastidores do futebol. E exatamente por isso que a gente está aqui, batendo esse papo e tal, enfim, até para que você conte a tua experiência para garotado, que a nossa página também tem muita garotada que está querendo, eu recebo muita mensagem, Wander, o pessoal querendo oportunidade, ah, o senhor tem abertura e tal, às vezes eu tenho muito cuidado para dizer isso porque é muito complicado, né? Porque é muito difícil você indicar jogador, né? Essa coisa toda. Hoje eu estou com 14 vezes, 14, eu não já tenho empresário, né? Então tudo é muito complicado. E conta aí para a gente essa tua subida de degrau em degrau lá no Flamengo, né? A coisa começou a acontecer. Conta aí para a gente. É, o único, vamos dizer, o furo, né, de categoria que eu conheci foi do... Eu já fui do primeiro ano juvenil, fui para os juniores, né? Não joguei praticamente o segundo ano de juvenil, né? Eu até vinha, mas muito eu ficava nos juniores porque o Liminha, da época parecido em minha, me chamou para estar nos juniores, mas eu praticamente fiz toda a categoria, fiz do primeiro ano de Pré-Mirim em 97 até o último ano de juniores em 2009, 2008, 2009, não lembro quando acabava o meu ano de juniores. Porque meu contrato com o Flamengo... 2007, 2008, né? É, porque meu contrato com o Flamengo terminou em 2010. Então, fala. Então, eu fiz todos os anos de categoria de base do Flamengo. Para mim, lógico, teve uma certa parte da minha caminhada que eu achei que eu poderia ter já ido profissional bem antes de estar completando o terceiro ano de juniores. Isso quase aconteceu também, né? Nós tivemos o exemplo do Renato Augusto da mesma categoria, do Paulo Sérgio, do Bruno Mezenga, do Eric Flores e todo mundo me perguntar por que você não está indo. Mas eu sei os motivos e a gente vai chegar lá na frente para conversar sobre isso. E eu, depois, passando o tempo entendido disso, eu até agradeço a Deus por não ter acontecido essa situação. Mas, eu fui aparecer mesmo no Flamengo, assim, onde despertou olhares das pessoas, foi no segundo ano de infantil, porque eu estava para ser mandado embora do Flamengo, porque, infelizmente, não digo da minha parte, mas digo de, eu vi muitos jogadores acontecer isso, que nessa categoria, eu não sei como que está agora, porque eu tenho muito pouco acompanhado, mas na minha época, e na época as anteriores também, que eu acompanhei um pouquinho da época que passou, os treinadores queriam jogadores muito fortes, muito altos, e não tinham qualidade, não tinha aquela qualidade. Então, nós, jogadores, um pouco mais raquíticos, vamos dizer assim, inferiores aos outros, não jogavam, não tinha espaço, né? E no Mirim, você tem 50 jogadores. O sonho começa com 100, então você vai ver, chegando, chega a 10. Então, eu fui aparecer no segundo ano de infantil, segundo ano de infantil, eu comecei até a jogar no primeiro ano de infantil, que eu cheguei a estar trabalhando com o Armênio, o Armênio me conhecia, o Armênio, mas aí o Armênio saiu, não sei se ele foi, foi trabalhar com o Paquetá na seleção, não sei, não lembro, não me recordo muito bem, e aí naquele infantil fui de venta e poupa ali, me segurando no Flamengo, e aí no segundo ano de infantil, que tudo desabrochou, vamos dizer assim, onde todo mundo começou a me olhar diferente, começou a despertar os olhos de outros times também, e o Flamengo fazendo de tudo para me segurar, para que eu não pudesse sair dali do Flamengo. Então, o segundo ano de infantil foi o divisor de água. E você, você comentou que quase foi mandado embora, foi justamente por essa questão do porte físico, ou teve algum outro? Não, foi do porte físico, foi, eu era muito pequeno e tinha jogadores enormes. você cresceu pra caralho, mas assim, né? Não, até, mas, eu cresci, tô com 12 metros de altura, coitado, um 7-1, acho que eu já tinha aquela altura lá no Mirim, imagina, eu tô com 7-1 agora, o pessoal daí, vai pensar que eu tinha um metro e 10 na época do Mirim, né? mas eu era pequeno, comparado aos outros jogadores, eu via assim, então, eu era pequeno, mas, já, mas, jogava, jogava, jogava bem, fazia coletivo, mas, prevalecia, aquela, no Mirim, prevalecia muita força, né? Aí depois, a gente tinha um time muito bom, não fomos campeões, perdemos pro, o antigo Campo Grande, Campo Grande, tinha um, era, é, um empresário muito famoso da época, eu não lembro qual o nome, acho que é Pedrinho Vicensotti, eu acho um negócio assim, Pedrinho, é isso mesmo. Fez um time muito bom também, mas depois foram descobrir um montão de gatos que tinha naquele time, e, no infantil? No Mirim, no Mirim isso, e perdemos pro Campo Grande, aí foi, aí foi levantada essa situação, pô, tinha muitos jogadores, tinha jogadores muito melhores, por que você não botou o jogador, por que você não botava esse jogador? O Kaique também não jogava, olha pra você ver, o Kaique não jogava, o Paulo Sérgio não tinha espaço, o Eric Neguim, o Eric Flor não tinha espaço, a gente chamava de Eric Neguim, não tinha espaço, é, mas quem que eu posso falar? Tinha, tinha outros, ali que chegou, que chegaram, o Anderson Bamba, não jogava, jogou no Vale Verkussen, o Renato chegou no Flamengo, era infantil já, mas tinha jogadores que... Renato Augusto. É, o Renato chegou no infantil, né, isso eu tô contando no Mirim, então, jogadores que chegaram profissional, e no Mirim nem jogaram. complicado, então tem que colocar, não sei como tá o de futebol, mas são questionamentos que tem que se levantar, o porquê disso, espero que isso tenha mudado, porque você acaba, acaba perdendo muitos talentos, por causa da frustração que esses meninos têm. Olha aí, esse é um detalhe interessante que o Vander levantou aí, porque o pessoal que tá acompanhando a live, eu sempre cito o exemplo do Cafu, que foi dispensado de, sei lá, montão de peneira, sete, oito, e praticamente o único jogador a disputar um montão de final, enfim, campeão do mundo, então ele tem que ter a persistência, mesmo sabendo que o mundo da bola é muito cruel, né? Muito cruel. Você fez essa base toda, com certeza teve técnicos assim, que marcaram a tua carreira, nas categorias de base, e aí você chega aos juniores do Flamengo, e acho que nos juniores também, isso é uma opinião minha, se você discordar e colocar, aqui a gente tá, né, Jogando uma ideia. Sim, sim. Eu acho que foi a época mais vitoriosa da tua carreira dentro do Flamengo, nos juniores, no Sub-20. Com certeza, foi sim. Foi, sobre títulos, foi, é um cara, pra mim foi o melhor treinador da base, disparado. Repete o nome dele que ele picotou. Não, nem falei o nome, porque é aquele suspense, né? Ah, beleza, beleza. Eu acho que se trabalhasse com um profissional, se trabalhasse com um profissional... A mensagem é pra você. Ele aí, ó. Esse aí, tá, já tá. Esse aí é o... O crack aí, ó. Outro dos maiores fãs que eu tenho e o Hidro que eu tenho. Aqui, ó. Meu paizão. Uma outra mensagem aqui pra você também. Boa, Sheik. Esse aí é meu cunhado, meu cunhado. Esse aí é meu cunhado. Esse aí é meu cunhado. Esse aí é meu cunhado. Todo mundo olha pra ele e acha que é meu irmão. Outro aqui, ó. Emanuel. Voltaram pra botar. Ah, back to power. Tá mandando voltar pro botar. Calma. 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 Vamos lá. Você falava sobre o... Sobre o técnico. Eu te cortei. Isso. Não. E tem uma história muito grande como jogador de futebol. É o Adílio. O Adílio foi um grande jogador e um grande treinador pra mim. Foi um cara que me pegou aqui no braço e falou assim, vem comigo. Te abracei. E desde o primeiro ano juvenil. Primeiro ano juvenil. Segundo ano juvenil. Ele me coloca pra jogar. Era... Era tirando... Porque o Renato... Renato Augusto ia muito pra seleção brasileira. Desde o infantil. Então, eu... Eu era o segundo, vamos dizer assim, eu era o segundo dessa geração, bem dizer assim, né? Do 88. E o Adílio me colocava pra jogar no mês do PSOL 87. Que era época de juvenil, infantil juvenil. Era muita diferença de uma idade pra outra. A pessoa não acha, mas era muito diferente, né? É. De força, de jogo, de talento. Era... É como se jogasse o profissional contra o Júliore. Então, é... Eu sempre tava jogando o Adílio. Foi um cara que apostou muito em mim. Botou pra jogar, cara. Botou pra jogar no juvenil. Primeiro ano juvenil. Jogando no mês dos 87. No ano de 88. Jogava também. Mas... Tava quase jogando. Mas só que aí foi o Liminha. Aí o Liminha foi, apareceu e falou... Falou... O cara é esse menino pra cá. Aí o engraçado é que a gente foi jogar uma... Eu lembro até hoje, cara. Fomos jogar o jogo contra o Novo Iguaçu. Lá no campo do Zico, lá em São Gonçalo. No CFZ do Zico, lá em São Gonçalo. Aí o Liminha, aquele jeitão dele baixinho, né? Chegou no vestiário, ele dando a tática. Aí a gente chegou pra mim e falou assim, ó... Você, tô sabendo que o senhor não gosta de marcar, de correr. Primeira coisa que eu não vejo o senhor correndo, eu te tiro na hora, hein? Pô, aquilo ali, pra quem achou que ia me intimidar, pelo contrário. Foi totalmente diferente de como o cara que tava apostando em mim, porque eu era 88, tava jogando no meio de 80... Pessoas de ano 85. Então, pra mim, ali foi uma oportunidade que eu tanto esperava. E arrebentei, cara. Fui muito bem nesse jogo contra o Novo Iguaçu, na OPG. Campeonato... Otávio Pinto e Guimarães. O time 20. Isso. E fomos à final. Jogamos contra o Novo Iguaçu. Empatamos o primeiro jogo com um a menos. Ganhamos o outro fora de casa, lá em Novo Iguaçu, de 1 a 0. E fomos pra final. Pra jogar final. Então, esses dois treinadores, mas especialmente o Adílio, foi um cara sensacional assim na minha carreira. Me ajudou muito, muito mesmo, muito, muito mesmo. Foi um cara que cuidou de mim, não somente dentro de campo, mas fora de campo. Me ajudou muito no futebol. Eu acredito que não só eu, Wander, mas de muitos jogadores também. O Adílio foi teu treinador os três anos no Flamengo? Os três anos que você ficou no Sub-20? Você passou três anos no Sub-20? Eu peguei o Adílio... Eu joguei com o Adílio praticamente quatro, cinco anos. Peguei um pouquinho o Liminha. O Liminha saiu e o Adílio assumiu o Junior em 87 e 88. E eu joguei esses três anos também. Jogava no meio do pessoal em 86. Aqui, tem mais ou menos... Ficava mais no banco do que eu jogava, né? Mas eu entrava sempre. Eu lembro de um jogo, acho que você era... Eu não lembro, você era primeiro ano de Sub-20, se eu não me engano, se eu estiver enganado. Eu fui assistir o teu jogo no Campo Duarte Sul. Foi um jogo, acho que, quando acabou a Friência. Você estava no banco, você entrou no segundo tempo. O capitão do time era o Felipe Dias. Era um volante, né? E eu lembro que ele te chamou, assim, no... Eu lembro que você ficou marcado nisso para mim, que você estava correndo e tal. E acho que ele te chamou e pediu para você dar uma desacelerada, né? Que é o seu estilo de correr. E ele, acho que era 8'6", se eu não me engano. É 8'6". Era um cara muito experiente. Era da seleção... Se eu não me engano, foi o último título mundial que o Brasil teve nas categorias de base. O Felipe Dias fez parte, né? O Felipe Dias era do Grêmio, veio para o Flamengo, amando do Paquetá, Lucas Paquetá. E foi um cara também que me ajudou muito. O Felipe Dias, na sua experiência, assim, me ajudava e falava, moleque, você está correndo muito, calma, cara, nós estamos ganhando, vamos cadenciar aí. Mas a bola vinha, eu querendo mostrar, eu pegava a bola e ia para cima dos caras o tempo inteiro. E calma, 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 não, vamos tocar a bola, vamos dosar e tal. Porque na Arte Sul, estava um calor imenso, eu lembro, estava um calor imenso. Ele, não, vamos dosar. 11 horas da manhã, se eu não me engano, era no Coro do Globo. Vamos dosar, vamos tocar a bola, vamos. Porque ele também estava perdendo algumas bolas bobas. Ele, não, vamos. Pega a confiança e depois eu sou o primeiro a meter a bola em você e você vai para dentro. Você participou de um grupo muito forte, né, Wander? Galera 8x7, você começou com 8x6, 8x7, como você falou, você era 8x8 já no sub-20. E era uma galera que, embora muitos não tenham, vamos dizer assim, não vou dizer vingado, porque não é a palavra, mas muitos não tenham tido aquela sequência nos profissionais. Mas eu lembro do time, por exemplo, tinha o Helder, zagueiro, tinha o Vinícius Colombiano, tinha o Nakamura, lateral esquerdo, o Jair, o Sucafu, na lateral direita, o Paulo Vitor, o goleiro, né, que esse estourou. Paulo Vitor, como, rolante. O Peca, né, o Peca acho que é um pouco mais novo. É, 8x9. É, um pouco mais novo, já é uma outra geração. Eu lembro até hoje, era o Cafu, lateral direita, mas tinha o Marcinho, um carequinho, um paraibinha, 8x6. O lateral esquerdo era o Egídio, pô. Egídio. Tá no Fluminense hoje, Paulo Vitor era o goleiro, o Helder e o Marlon, o Marlon que tá, se eu não me engano, o Marlon tá no Náutico hoje. O Marlon foi campeão, em 2009 ele tava no elenco de campeão brasileiro do Flamengo. O Marlon também tava jogando, os volantes eram o Rômulo e o Felipe Dias também tava, tinha o Marcinho, que eu tive o prazer depois de jogar também profissionalmente junto, os meio-campos, era o Célio Júnior, era o Felipe, era o Amendoim, o William Amendoim, era eu, era o Eric Flores que chegou depois, o Nakamura era o lateral esquerdo reserva do Egídio, era mais quem? Na frente ali tinha o Kaique, tinha o Fabiano Oliveira, tinha o Bruno Mezenga. Então você vê que foi uma galera que chegou, foi muita gente que chegou assim. Normalmente não chega tanto assim de uma safra, de um elenco. E chegamos, porque também fomos multicampeões, fomos tetatri. Fala aí, fala então aí, Wander, os títulos do Sub-20 naquela época. Eu lembro que foi no Mundial, nós tivemos o prazer... Nós tivemos o terceiro lugar, né? Não, no terceiro lugar fomos na Malásia, com o grupo 38, que era a meia-idade, mas um grupo, fomos desfalcados, o Renato e o Augusto, como relembro, era um cara que fazia parte desse grupo, mas não podia, porque já estava profissional. O Kaique foi estar com a gente depois. Eu vi uma resenha outro dia, do Célio Júnior, acho que com o Amendoim. Eles falaram que ficavam bolando um jeito de parar o Renato Augusto no treino. Tipo assim, depois do treino, falaram, cara, a gente tem que parar esse cara, de alguma forma, né? Eu acho que o Renato Augusto era brabo, né? Não, era absurdo, cara. Porque o Renato é um cara... O Renato Augusto, ele tem uma regularidade muito grande. Ele é muito grande. O Renato, muito difícil, joga mal. O Renato joga bem todo jogo. E tem jogo que ele joga excepcionalmente. Então, é um cara que todo mundo está... Todo mundo queria ter no time. Além de ser um grande jogador, é um grande profissional. É um grande amigo também. Tipo assim, eu não tenho muito contato com ele hoje em dia, mas a gente, quando dá, se conversa... Hoje eu treino com o Guilherme, o Guilherme Ascioli, que me dá treino com o Renato. Então, todo dia eu estou conversando com o Renato. E aí, o Renato agora, né? Há pouco tempo, foi para a China. E aí o Renato me... Pô, fala para ele tomar esse remédio, cara, para dormir no voo, que é bom. Bom, ah, é... Meu, não... Aí eu perguntando para ele, porque estava aqui com essa pandemia, né? Primeiro, demorava 15 dias para ser o resultado. Eu fiquei sabendo que ele viajou. Eu falei, pô, mano, quantos dias você recebeu o teste? Não, três dias eu recebi o teste. Fica tranquilo. E tal. Então, tem essa comunicação. Então, o Renato é um grande jogador. E foi um cara muito disciplinado também, fora do campo. Ele sabia fazer as coisas. Sabia fazer as coisas. Não digo que ele fazia besteira, não, não. Pelo contrário. Quando eu queria sair alguma coisa, sair com os amigos, tomar um negocinho com os amigos, fazer algo do tipo, sabia fazer. E muitos jogadores na minha época não sabiam fazer. Inclusive, eu não sabia fazer. Então, foi um cara que foi diferenciado desde a época que eu conheci ele. Não é à toa que com 31 anos hoje, está lá na China jogando, mas poderia estar jogando em qualquer clube da Europa hoje, tranquilamente. Vamos voltar aqui nas mensagens, Wander. Ó, tem uma mensagem aqui. Rodrigo Matheus. Esse aí eu conheço. O Wander era brabo, rápido demais. Era não, é, pô. Está doido? Você era não. A gente estava falando da tua época de categoria de base. Então, ele é jogador também. Jogador profissional. Rodrigo Matheus, Rodriguinho, meu parceiro. Gente boa demais. Aqui tem também o meu grande amigo Alexandre Alvim, grande Roberto Silva. Grande Roberto Silva não, grande é o Wander. Embora ele seja 1,71m, igual o Romário. Mas ele é... Parabéns ao meu charal Roberto Dantas, grande amigo também. Parabéns ao Roberto Silva pelo programa e ao Wander pela carreira. Realmente, a carreira do Wander é brilhante. Ó, o Rodrigo mandou outra mensagem aqui. Mauro Maluco também era bom. Não sei quem é o Mauro Maluco. Pô, cara, um treinador que eu tive de sal no colégio, percepção. Rodrigo Lembrongo. Veio na minha cabeça agora algumas histórias muito legais, cara, com o Mauro Longo. Então, o Mauro Maluco era o treinador do infantil, desculpa. Eu trabalhei com o Mauro Longo. Mas esse Mauro que ele está falando era... O Mauro Maluco era um treinador que a gente teve no infantil. muito engraçado. E foi o primeiro cara que implantou o que eu vi no futebol, assim, o 4-3-3. Ele não jogava no 4-4-2 da época, que era normal. Ele jogava no 4-3-3. E eu era no pontinho esquerda dele lá, no cantinho lá. Mas era um cara muito engraçado, cara. Não passava uma semana, algum... Dois ou três dias da semana de treinamento que a gente não chorava de rir com aquele rapaz, cara. Muito engraçado. Trabalhou na seleção brasileira, na CBF, por muito tempo. Então, tinha uma experiência muito legal. E também foi um cara que me ajudou também bastante na minha carreira também. Aqui, ó. Ele fala, o time de 88 era piada. Nosso time era muito bom. 89 também. 88 era melhor. Não estou brincando. Era muito bom também. Esse rapaz era 89, aprendeu bastante com a gente, assim. Mas eu digo que a safra 86, 87, 88 e também a 89 do Flamengo foram umas safras que teve uma representatividade muito grande dentro do Flamengo. Não é à toa que tiveram muitos títulos. Eu, particularmente, ganhei muitos. É, você estava falando dos títulos e eu te cortei. Fala aí, Igor. Então, nós tivemos o prazer de ter ganho a Copa BH. Lá no Mineirão. Lá no Mineirão contra o Cruzeiro. Eu lembro que você contou. Eu lembro que você me contou que vocês fizeram a preliminar de Botafogo e Atlético Mineiro, se eu não me engano. E depois do jogo, o Flamengo foi campeão contra o Cruzeiro, né? Sim, sim. E vocês não tinham para onde ir comemorar porque estava dividido lá Botafogo, Atlético, Cruzeiro. Ora, vai para tudo quanto é canto. No canto, a gente acabou ficando no meio de campo celebrando ali o título. Mas o importante é que foi campeão, né? Não, foi muito legal para a gente porque nós viajamos com alguns jogadores importantes ficaram de fora porque alguns estavam no juniores, outros estavam no profissional. Então, aquele grupo ali viajou mais para completar isso na cabeça de algumas pessoas que trabalhavam no Flamengo, de completar um preparatório para a Malásia porque a gente ia viajar entre uma competição ou outra. daria um mês, daria um mês não. Se a gente fosse até a final, deu uma semana e meia. Mas a gente não acreditava que a gente ia até a final. Então, eles se acreditavam que a gente vai ter essa competição e depois mais três semanas para estar treinando para ir para a Malásia. Só que o Adílio foi sensacional. O Adílio apostou na gente de uma maneira muito grande e fez aquele grupo ter espírito de campeão, cara. E a gente foi para dentro de todo mundo, cara. Lá na Copa BH e ganhamos de cada time. E nós tínhamos já perdido para o Cruzeiro na primeira fase. Na primeira fase, porque nós éramos da mesma chave. Classificamos em segundo. Mas depois, pô, pegamos o Fluminense, ganhamos do Fluminense, pegamos o... Demos no São Bento, pegamos outro time lá, que eu não lembro, ganhamos também. E fomos para cima do Cruzeiro no Mineiro. Tivemos muitos problemas ali no jogo. O time do Cruzeiro foi até bem melhor do que a gente, o total do jogo. Mas fomos felizes na disputa de pênalti e fomos campeões. Com a ajudinha do Árbitro lá, voltando o último pênalti nosso. O Rafael Hoje, que está no Atlético Mineiro, que jogava no Cruzeiro, deu um passo maior do que podia ali no pênalti. O Vinícius Colombiano, que bateu o quinto, perdeu. O Juiz mandou voltar. E aí, o Vinícius Colombiano bateu de novo e acabou fazendo. A gente foi feliz em ser campeão daquela Copa BH. E fomos para a Malásia. Ficamos em terceiro. Perdemos para o Manchester United na semifinal, por 2x1. Fomos infelizes lá, mas jogamos muito bem. Pegamos o Milan, que hoje, o Abu Yang, que joga no Arsenal, jogava naquela equipe do Milan. Nós ganhamos o Milan de 3x1, se eu não me engano, com dois gols do Kaique. Eu também pude fazer um gol nesse jogo. E a gente consagrou terceiro lugar, mas saímos de lá muito maiores do que a gente esperava. E aí, não é à toa que o Flamengo decidiu, no próximo ano, não disputar a Copa São Paulo de Juniores, pela tamanha repercussão e procura de times europeus, dentro e fora do país, querendo tirar os jogadores do Flamengo naquela época. A gente não foi para a Copa São Paulo, o único ano que o Flamengo não disputou a Copa São Paulo, foi o meu ano de 88. Que bacana. Aqui, tem uma mensagem para você aqui. A história é longa, aqui. O teu fã, o Belmiro, o grande incentivador da carreira do Vander, conta a história do 4x1 do Fla-Flu, Vander. Que categoria foi essa aí, Vander? Infantil, infantil. Infantil, nós. A gente tinha perdido o primeiro jogo de 4x1 em Xerém, onde o Marcelo joga no Real Madrid hoje, jogava o Leni, Renanzinho, Felipe. Tinha o Thiago Oleiro, tinha uma safra muito boa, o Fluminense também, que era uma safra que batia de frente com a safra do Flamengo de 88. E a gente foi para o segundo jogo meio desanimado, né, cara? 4x1 para reverter 4x1 era complicado para a gente, né? E chegamos na semana, o Mauro Malu, que é um amigo aí nosso, não lembro o nome agora, esqueci, fugiu, que lembrou do Mauro? Isso. Lembrou? Chegou ele, o Marcelo Xavier, que é preparador físico, a gente já chegou já na segunda-feira, né? Pensando, vai ser aquele físico, vão arrebentar a gente na semana para a gente chegar no jogo e... Pelo contrário, cara, os caras fizemos recreativo segunda e terça, fizemos um filme motivacional na quarta-feira do... Sem mentira nenhuma, cara, pelo que me parece, esqueci o nome daquele filme que foi muito legal, pô, a galera, a molecada chorou vendo o filme que... Conta a história de um marinheiro, né, que era negro... Ah, sim. Eu esqueci o nome do filme, que o filme estava marcado na minha cabeça. E na quinta-feira nós tivemos a palestra do Paquetá e do Adílio. A gente nem treinou. Fomos para o jogo sem treinar, a semana inteira sem treinar no jogo. Aí fomos para a final, acabou o primeiro tempo, 1x1. O nome do filme é Homens de Honra. Isso, perfeito, Homens de Honra. Perdemos, aí acabou o primeiro tempo, 1x1, o jogo, e com 30 minutos do primeiro tempo, o treinador Mauro Félix me colocou no jogo. Aí acabou o primeiro tempo, 1x1, foi um vestiário, o pessoal ali também meio desanimado. O Anderson Barros, que era diretor nosso, fez um trabalho muito grande também, tirou a torcida do Fluminense, não deixou a torcida do Fluminense entrar. Aí entrou só a torcida do Flamengo, aquele estádio de Curicica lotado, de torcedores, de paz e tudo. E aí, no segundo tempo, cara, Deus me abençoou, eu pude sofrer um pênalti e dar duas assistências, e nós fizemos 4x1 e nos consagramos campeões também. E esse jogo ficou na história da casa do seu pai, né? Fui campeão infantil, juvenil e juniores três vezes, em Pio Rioca. Eu lembro também, Wander, você me fez sofrer, você e teus colegas lá, de um jogo, uma final da OPG, que no primeiro jogo o Flamengo meteu 5x0 na gávea. Meu, foi um jogo contra o Fluminense. Na dala das queiras. Eu estava lá, tá? Eu estava fazendo a cobertura daquele jogo, rapaz, vocês me deram um susto, hein? 0, Fernando Bob, jogando... Eles desceram uns 4 para jogar aquele jogo, né? Desceu todo mundo, e estava dando dinheiro para o bicho, para o cara ganhar da gente. Eu não lembro quanto foi o jogo, mas foi quase que eles... Se não me engano, acabou 3 ou 4x0 eles, mas... Acho que foi 4x0. O divisor foi quando, no segundo tempo, entre 10 e 15 minutos, o Adilme colocou eu e o Rodrigo Andrade, o Diguinho, que hoje não lembro tal, mas jogou no Botafogo. E aí começou aquela kizumba nossa, né? O Diguinho com a habilidade que tem. A gente levava a bola para a lateral e segurava a bola e era falta. E foi passando o tempo, foi passando o tempo e... Nós consagramos campeões também. E quase deu problema no final, aquele jogo, né? Porque a torcida... É, teve briga. É. Eu lembro. Ainda bem que eu estava no campo lá. Eu vi a torcida lá, depois teve problema para ir embora. Enfim. Mas o mais importante foi o Flamengo que foi campeão. O mais importante foi o Flamengo que foi campeão. Não, tem... Você, mais uma vez, deu uma volta olímpica ali. Tem confusão que nem sei a gente contar, hein? O pessoal nem acredita. Acho que só tem rivalidade profissional, mas está muito enganado, cara. Um dia desse, até... Se tem como contar. Um dia desse, meu pai estava contando aqui para a gente aqui. Eu nem lembrava essa história. Eu nem lembrava ela. Que uma vez a gente foi jogar um Flamengo e Vasco no São Januário. E isso era futsal. Não era nem campo. E a força jovem do Vasco foi ver o jogo. Só que nesse jogo, nesse jogo, o homem lá em cima me... E daqui a pouco acabou o jogo. Os seguranças do Flamengo vieram com o segurança do Vasco lá no vestiário. E chamou meu pai e minha mãe. Se não me engano, minha mãe estava. Meu pai estava. Eu tenho certeza que minha mãe também estava, eu acho. Chamaram, ó... O senhor e a senhora e o seu filho. Vamos ter que levar eles, os senhores, até o portão. E chamar um táxi para vocês irem embora para casa. Porque a torcida do Vasco ia pegar seu filho. Moleque! Que doideira! Eu tive que ir de táxi para casa, cara. Tive que ir de táxi para casa porque a torcida do Vasco estava revoltada pelo tudo que aconteceu no jogo. Tael, mais uma mensagem para você. Miguel Galotti. O sonho dele é viver no Botafogo, é isso aí. E você quase veio para o Botafogo, né, mano? Foi, foi, foi. Pelo menos a mídia... Não, foi bem certo. Foi o presidente do Apoel que... Onde eu jogava, não deixou o presidente. E o legal que foi nem... Não demorou a reunião cinco minutos. Liguei para o presidente. Você queria? Queria, pedi para ir embora. Pedi para ir embora do Apoel. Mas para qualquer time ou você queria ir para o Botafogo? Não, não. Um rapaz, um empresário, Samir, me ligou. Hoje nós somos até amigos. Me ligou e falou, Vânia, e aí? Essa ideia para vir o Botafogo aí, pega ou não? Falei, cara, vambora. Vamos ao Botafogo. Aí ele falou, eu falei, resolvemos lançar salariais e o presidente da época, que eu tenho... No meu celular eu tenho a proposta até hoje. Eu tenho a proposta do meu celular. E o presidente mandou, no outro dia. Empréstimo de um ano com direito à compra. Se eu fosse, tudo bem e tal. Mas queria um empréstimo do Apoel. Não estava jogando na Apoel. Não estava tendo uma sequência muito boa no Apoel. E, se eu não me engano, um tempo, uns três, quatro meses antes, eu tinha recebido uma proposta muito boa do Emirados. O presidente também não deixou. Depois do jogo da Liga Europa, a Apoel Olimpiakos. Eu fui muito bem nesse jogo. Até fui para a seleção da rodada e tal, para a seleção dos melhores jogadores da rodada. E eu recebi a proposta. O presidente me deixou. E eu já, naquela situação... E o Botafogo fez a proposta. E eu cheguei para o treinador. Eu falei, treinador, eu quero ir embora. Você não está me dando oportunidade de jogar. Eu estou me sentindo insatisfeito. Eu estou me sentindo inválido aqui. Eu quero ir embora. E eu queria pedir permissão a você para poder ir embora. Ele falou assim, eu não quero que você vá embora, porque eu vou precisar de você. São muitos jogos, a temporada e tal. Mas se o presidente liberar, você pode ir embora. Ali, eu tinha ligado para o presidente, tinha marcado. Eu falei, eu estou vindo até você para não parecer que saiu daqui, saiu de lá, saiu de lá. Estou vindo a você falar primeiro, porque depois eu vou falar com o presidente. E para não ficar tudo acertado, como eu não sei como moleque. Ele, tudo bem. Fui ao presidente. Presidente. E o presidente fala. Falei assim, presidente, quero ir embora. Ele falou, não. Aí eu falei, presidente, não estou jogando. Ele falou, você vai jogar. Falei, não. E acabou a reunião aqui, não tem mais reunião. Falei, então aumenta o meu salário. Aí ele falou assim, tá bom. Ainda ganhou o reajuste salarial. Mas no final do ano, eu ganhei o reajuste salarial, pelo que me parece. Mas ele não deixou ir embora. E, consequentemente, realmente, eu comecei a jogar. Ali, muitos jogos. Não sei por pressão, porque precisou mesmo. E acabei sendo abençoado por Deus. Eu sempre falo de Deus, porque se não fosse ele, eu não estaria fazendo nada disso. E foi uma peça muito importante no final do campeonato para a gente ser campeão. Agora, Wander, vamos voltar lá no Flamengo, né? Porque a gente foi no Apoel. Mas vamos voltar lá no Flamengo, porque você falou aí, quando a gente começou a bater o papo, sobre essa situação de você não ter tido uma oportunidade em cima. Eu lembro que... Eu não sei se você lembra, mas foi em 2008, quando você estourou a idade, se eu não me engano. 2009. Um ano desse que o técnico era o Cuca, se eu não me engano. E aí, a mídia já dava como certa, né? A sua subida profissional. Inclusive, você tinha sido relacionado para a pré-temporada. E, de repente, numa reviravolta, a coisa não aconteceu. Eu queria que você, assim, ficasse à vontade do que você quiser falar. Coisa que você, de repente, não queira falar também. Essa tua chegada ao profissional, que era tão aguardada, cara. Eu tinha, assim, uma expectativa muito grande de você ter uma sequência, encaixar no time. Mesmo sabendo que, naquele momento, o Flamengo vinha trazendo jogadores de qualidade técnica duvidosa para ocupar espaço ali no time, né? Alguns jogadores de fora, naquele momento ali, que deveria dar oportunidade para alguns garotos da base. E a coisa acabou não acontecendo, né? Ou seja, você acabou não tendo oportunidade no time de profissionais. Embora, é aí que eu estava falando sobre essa questão que muita gente não sabe. Você já tinha contrato profissional com o Flamengo. Porque existe essa coisa de, por exemplo, o garoto hoje com 16 anos, por exemplo, os grandes clubes já fazem o contrato de profissional com ele. Eu não sei que o meu foi assim também. Muitos jogadores são assim, né? Conta aí, então, como é que foi? Fez o contrato de profissional? Você vivia aquela expectativa? O Flamengo esperou. Eu falei 16 anos para eu ter o contrato de profissional. O cara da Lei Pelé, né? Então, tinha uma procura muito grande de alguns clubes do Brasil. O Internacional era um que queria que eu fosse para o Inter. E o Flamengo, logo em seguida, eu fiz de aniversário dia 3, dia 4. O Flamengo me chamou para assinar o contrato de 3 anos. Eu assinei o contrato de 3 anos para o Flamengo. E depois, passou os 3 anos, o Flamengo veio renovar comigo por mais 2 anos. Depois, mais 2. Mais ou menos foi assim, se não me engano. Mas, em 2009, aconteceu isso. Eu fiz um ano de 2008 muito bom. E o que dava o... Fazia o relatório da arquitetura de base para o profissional era o Andrade. O Andrade falou, um dos jogadores excepcionais que vai fazer diferente do profissional é o Wander. E deu tudo certo. Saiu no jornal, me ligaram. Wander, você vai se apresentar a tal dia na Granja Comari. E, com o elenco do profissional, você vai fazer a pré-temporada. E aquilo ali foi excepcional para mim. E passei as férias, comemorando, celebrando aquele momento todos os dias da minha vida. Foi um dos sonhos que eu coloquei como meta. E não realizei. Ou acho que o único sonho que eu tinha e não realizei foi jogar no Flamengo. Eu não tinha nenhum sonho de jogar fora do Brasil. Foi onde acabou acontecendo. Não tinha nenhum sonho. Tinha um sonho de jogar no Flamengo e encerrar minha carreira no Flamengo. Era passar toda a minha vida no Flamengo. Eu tinha esse sonho. Me despertou esse sonho no Maracanã, onde estava chegando a torcida do Flamengo. E eu tive o prazer de fazer uma preliminar. E eu tive a oportunidade de fazer o gol e ver aquela torcida vibrando de um jeito. Aquilo ali me arrepiou de um jeito. Porque eu falei assim, é onde eu quero estar, é onde eu não quero sair mais. E aí, tudo certo. E faltando uma semana, me ligaram. Ó, Wander, o Kuka não vai te aproveitar. Ele preferiu colocar o Max Biancucci. E você vai ser emprestado para a equipe de Portugal. Não lembro qual o nome da equipe de Portugal. Agora me fugiu o nome. Não lembro agora. Mas naquela hora ali, tudo bem. Beleza. Só que nem a de Portugal aconteceu. Fiquei treinando separado. Lá no Linho, né? Separado. Lá no Linho do Lugo. Eu lembro. Separado. E aquilo ali me deixou muito triste. Muito triste. Você, eu lembro que era dois, eu lembro. Era você e o Antônio, o volante, que ia subir. Aí eu não lembro os outros jogadores. Aí nesse contato, para não ir mais para lá, foi só você ou os outros que iam subir também? Eu não lembro, Roberto. Não lembro. Mas eu lembro a ligação veio. Eu estava na casa de um amigo. Me ligaram e me informaram dessa... O time de Portugal, o amigo está botando aí Estoril. Será? Acho que foi o Estoril. Não sei. Não sei. Agora eu não me recordo. A gente mandou aqui, ó. Te amo, irmão. Saudades e Deus abençoe sempre. Isso aí é fera. Isso aí é doblão. Jogava bola também pra caramba, mas... Isso aí que eu te ensinei a lambreta invertida. Daqui a pouco você conta essa história aí. Não é, Adô. Não é, Adô. Tem uma outra aqui do Renato. Alovander, cria da Vigiana, do Vigiana, do Lago do Neto. Esse aí morava na Nunes. Tinha uma barraquinha de... O pai dele tinha uma barraquinha, se não me engano, ele era de xistudo e tudo, hein? Jogava bola ali na rua dele, ali em Madureira, ali na Vigiana e na Nunes, ali. Meu Gabi, você é botafoguense doente também. Doente. Ó, o Miguel tá falando aqui, ó. Ao vivo no Engenhão. Tô jogando pelo Democrata contra o Botafogo. É, contra o Botafogo. Tomamos de cinco do Botafogo. Mas vamos lá. Aí você não foi pra lá. Ficou se treinando separado. Fiquei muito desapontado, fiquei muito triste. Eu lembro. Foi uma época, Vander, tua carreira. Eu sentia você meio perdido, né? Que as coisas não estavam acontecendo. E você... Enfim. As coisas começaram a desandar na minha carreira e também em vida pessoal, em 2007. Onde aconteceu alguns problemas familiares. Eu tomei um baque muito grande e coloquei... Fui transferir a culpa onde não tinha culpado. Onde não tinha culpado. E eu fui transferir essa culpa. Então, eu, em 2007, comecei a começar a ladeira abaixo. E em 2010 foi o ponto final dessa ladeira, desse buraco onde não tinha mais pra onde cavar. Não tinha mais final. E pra subir é complicado, cara. Pra subir foi complicado. Só foi Deus mesmo que me levantou, regueu a mão ali. Porque muita gente virou as costas. Muitos acreditaram. E só ficou mesmo Deus e a família ali. Meus pais. Minha irmã. Nessa época. Então, foram muito importantes pra mim ali. Alguns ali. O Douglas Felipe foi um também que... Foi um cara que sempre ali, sempre apostou. Sempre foi... Muitas das vezes foi... Acreditava muito mais em mim do que eu e em mim mesmo. Foi um cara que tu jogava pra caramba. E a gente jogava pelada. E ele falava, cara, olha o que tu faz nessa pelada, meu. Então, mas... Porque, tipo assim, não é... Eu sou um cara que tenta ser humilde, muito humilde, assim. E sou humilde, muito humilde. Porque eu vi muita gente. Eu joguei com muita gente que era muito melhor do que eu. Quanto na rua e quanto nas categorias de base do Flamengo. E eu vi muita gente jogar. Eu vi muito jogador excepcional. Assim, os caras jogarem. E eu vi que Deus me escolheu. Assim, porque... Eu pensei em desistir. Eu pensei em parar de jogar futebol. Eu entrei praticamente em depressão. Eu tive problema de alcoolismo. Nessa etapa. Então, porque foi aonde que eu falei no começo da entrevista. Que eu deixei... Eu fiquei desgosto. Não nasce só o 36... Pode falar. Não nasce só. Está travado. O Wander tem um problema aqui. Vamos lá, Wander. Tem um problema aqui. Sim, agora estou. Eu vi. Não tem só o 365 dias do ano, né, cara? Então, nós temos que ser forte quando o deserto vim, né? E eu não fui forte nessa etapa para estar dando a volta por cima. Então, por isso que a minha volta por cima demorou algum tempo para ter... Deus foi um Deus. Foi muito importante na minha vida nessa etapa. Eu acredito que foi o plano de... Com certeza foi o plano de Deus. E eu pude dar a volta por cima, assim, muito legal. É uma história muito legal para se contar. Com certeza. E eu te convidei para bater esse papo porque eu sei que... Você sempre conversou comigo, né? A gente sempre conversou desde a época do... Do lado do juvenil, dos juniores do Flamengo. E você sempre foi um cara de bom coração. E essa coisa de você falar e passar a tua experiência... Eu às vezes ficava assim... Poxa, eu praticamente sou um estranho para o Wander, né? Mas ele me tem como um amigo tão próximo que me conta as coisas. Eu lembro dessa tua época. Eu lembro, inclusive, que você contou que teve uma... Antes de você ir para o Duque de Caxias, a gente esteve junto. Você estava... Você tinha saído do Flamengo, né? Estava naquela transição ali. O Flamengo não ia te aproveitar. E você teve um treino no Bangu. Você vai lembrar disso. E a gente esteve junto lá no Arte Sul. Você falou assim... Roberto, eu estou jogando pela misericórdia de Deus. Porque eu sou um jogador, não sou um atleta. Naquela época, como você falou. Eu não estou treinando bem. Eu não estou bem. Estava acima do peso. Eu falei, cara... Vai lá, bicho. Você... Não sei se você lê, mas eu falei... Que isso, cara? Você é um talento. Você... Não, mas eu não estou encontrando a motivação. Está difícil, não sei o quê. Eu nem vou ficar aqui no Bangu. Você me confideceu. Eu nem vou ficar aqui. E aí, depois, você foi para o Duque de Caxias. Então, foi uma época que eu acho que você perdeu um pouco de tempo, vamos dizer assim, dentro dessa relação de atleta em alto nível. Porque você poderia ter estourado e ter tido uma sequência mais vitoriosa. Mas, enfim... Já nessa época. Ter estourado. Aquilo te abateu muito. Eu vivi um sucesso repentino, vamos dizer assim, um sucesso muito rápido. Quando a tele ou o Douglas comentou aí, no comentário aí, da lambreta invertida, né? Onde apareceu em muitos jornais, apareceu em televisão. Esporte espetacular. Tive contato com um cara que eu admiro muito, que era o Felipe, que jogou no VAR, jogou no Flamengo. Algumas pessoas até diziam que eu lembrava, Felipe, que eu não tenho direito. Minha direita só serve para acelerar o carro, né? E todo mundo sabia que eu ia cortar para a esquerda, que eu corto para a esquerda, mas muita gente não pegava e tal. Então, eu tive um sucesso, vamos dizer assim, com muito pouca idade. E naquela época, hoje é normal, mas naquela época não é normal você assinar contrato profissional. Eu fui dos poucos que tive esse privilégio. Então, e não foi falta de aviso, não foi falta de conselho, não foi falta de educação dos meus pais, dos meus pais. Mas tive total amparo, total pessoas atrás de mim dando esse conselho. Mas eu, Wander, tomei essa decisão de ir para um caminho que você deixa o gostar do futebol e querer praticar outras coisas que não dá para conciliar. Então, era muita noitada, era muita bebedeira, era muita festa, entendeu? Então, isso me prejudicou muito, prejudicou muito. E hoje eu digo, certo, que se eu tivesse tido essa oportunidade de jogar no Flamengo nessa época que eu apareci, eu tinha certeza que eu ia dar certo, mas eu tenho a certeza que eu não estaria aqui hoje te dando entrevista. Eu tenho essa conclusão, eu tenho essa certeza que eu não estaria aqui hoje. Porque eu poderia ter acontecido, com certeza, aconteceu o pior. Aconteceu o pior. Porque eu lembro que muitas das vezes eu voltando era Deus guiando o carro, meu carro. Guiando o meu carro, entendeu? Então, eu voltar de Barra da Tijuca para Pavuna e não ter tido, não sofrer um acidente, não ter sido assaltado, não sofrer nenhum assalto. Porque nós conhecemos o nosso Rio de Janeiro e a gente vê linha amarela sendo fechada, linha vermelha sendo fechada. E voltava nos horários que aconteceu muito isso e dias que aconteceu isso. E não presenciava isso. E eu achava aquilo ali... Fala, meu irmão, eu achava um Deus. Mas foi uma situação que foi muito prejudicada. Eu me prejudiquei. Não foi ninguém que prejudicou. Não foi amigo, não foi mãe, pai, não foi ninguém. Fui eu mesmo que me prejudiquei. Porque, como eu digo assim, não me acompanha porque eu não sou novela. Não sou uma novela para ninguém nos acompanhar. A gente acompanha porque quer. Então, eu não acompanhei ninguém. Eu fui pelo caminho e pelo caminho que não dava para ser o certo no futebol. Então, por isso que eu não tive o meu sonho realizar no Flamengo por causa disso. Entendi. Mas aí o Flamengo ficou para trás. Você seguiu a sua carreira. Passou pelo Duque de Caxias. Disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, depois do Duque de Caxias, você esteve no Democrata. Foi para o Democrata de Governador Valadares. Estou dando ressalva. Estou dando ressalva que você... Desculpa, te interromper, Robertão. Ah, tudo bem. Quando você comentou sobre Bangu, eu queria falar... Acho que não está assistindo, mas... Um cara que eu sou muito grato ao Marcelo Buarque, que abriu a porta. Eu preparava o físico do Daniel, porque sabiam da minha história e abriu a porta do Bangu para mim. Mesmo eu não tendo ficado lá. E o Marcão. O Marcão, que hoje é do Fluminense. Pô, cara, foi um cara muito excepcional comigo. Me deu muitos conselhos ali no Bangu. E foi muito legal. Eu não joguei no Bangu, porque o Duque de Caxias vem com a proposta melhor de um ano de duração de empréstimo. E o Bangu, eu só iria jogar só o Carioca. Então, esse foi o divisor, porque eu troquei o Bangu pelo Duque de Caxias. Muito bacana você falar isso, porque mostra o teu coração, a gratidão do teu coração. Eu lembro que você me falou sobre o Marcão também. Aqui tem uma mensagem do Renato novamente. Campeonato no dia das crianças aqui na Vigiano. O menino Wander, na época, era bravo. O geral falava que moleque raçudo. E, de novo, tinha um chute muito forte. Aí o Renato Serrano aqui, ó. Pô, o pessoal abriu o buraco no chão de rua. Abriu o buraco, botava a trave lá e jogava o campeonato. Aí, ó, o Vitor... Esse é primo. É esse aí, o Júlio Chacão, muito bravo no futebol. O melhor da família jogando futebol era esse aí. Era o melhor da família. Mas não virou profissional. Mas não virou jogador, mas era o melhor jogador da família. Não tínhamos muito. Não era muito. Para acelerar que você ia ter que jogar muito. Não, não. Ele se jogava muito. Se jogava muito. Foi um primo também aonde ele ia. Quando eu estava ali em Madureira, aonde ele ia. Ele me levava para jogar futebol. Ia lá no campo de Turiaçu. Ou então ali na Vigiano. Ou então na Silva. Onde tem o... Esqueci ali, não. Aquele colégio. Carmelo Dutra, né? Tem o campo ali de terra. Esqueci o nome daquela comunidade ali. Carrinha Cajueiro. Cajueiro. Obrigado, Roberto Cajueiro. E a gente jogava futebol ali no Cajueiro também. E ele me levava para tudo. Ele é mais velho, né? Ele é dos primos, ele é o mais velho. E me carregava para tudo quanto era canto para jogar. E você nem gostava. Foi um cara também que me ajudou nessa situação de mim. Aqui eu estava separado do Flamengo. E aí me levava. Pô, eu lá em casa. Ele, vamos jogar um futebol domingo. Lá para o Cajueiro jogar futebol domingo. E relembrava, despertava aquele lado gostoso que eu tinha de jogar futebol. Sem responsabilidade nenhuma. É legal. Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui na tua carreira, né? Duque de Caxias. Discutou a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem alguma coisa para falar, Duque de Caxias? Porque era um clube que não tinha muita torcida. Mas quem torcia para o Duque de Caxias era muito apaixonado. Eu me lembro que o pessoal do Duque de Caxias acompanhava, né? Não era uma grande torcida. Não era uma torcida numerosa. Mas quem ia aos jogos era muito apaixonado. A gente jogava ali no estádio do Duque de Caxias, que era... Eu acho que, se não me engano, tem o nome do Romário, né? Hã? E o presidente era o Eurico Miranda. Era o Eurico. O Eurico, falecido Eurico. E vou te falar, ó. Tem que respeitar. Fundo... Quem fala dele bem e tem meu respaldo. Porque o que ele fez no Duque de Caxias ali, quanto eu joguei ali com o pessoal ali, nunca atrasou salário, nunca botou pressão em nenhum jogador e sempre motivou o pessoal que jogava ali. O treinador era o filho dele, o Álvaro Miranda, onde também abriu as portas para mim e contou comigo ali. E joguei com os caras que... Joguei com os caras no Duque de Caxias ali, o Carioca, com o pessoal ali que eu vi crescer no Flamengo. E eu olhar para eles, né? Era um espelho para a gente ali, da galera 88. Foi o Júnior, o volante, o Marlon, o zagueiro e o Getúlio Vargas, que hoje é comentarista de futebol. Exatamente. Eu tive prazer de olhar com esses caras, onde eu na base olhar para aqueles caras ali e falar, caraca, olha, mano, que legal o Júnior. Olha o Júnior jogando, olha o Getúlio Vargas jogando. Depois eu tive o prazer de jogar com esses caras muito legais assim, que além de jogadores, são pessoas excepcionais. E aí, do Duque de Caxias, você foi para o Democrata, né? De lá de Minas Gerais, né? Uma passagem... Foi, eu renasci, né? Ali foi o renasci. Ali praticamente o futebol tinha acabado para mim, né? Meu contrato estava terminando com o Flamengo. O Flamengo tinha a opção de renovação, mas eu não quis renovar. E ali foi um divisor de águas, onde eu vi o futebol, a realidade do futebol, né? Deixei de ver um sonho e viver a realidade do futebol, onde a maioria dos jogadores de futebol hoje vivem isso no Brasil, né? Então, você vai jogar em time pequeno, interior de Minas Gerais, onde você viaja, só de ônibus é que você enfrenta 15 horas, 16 horas de voo baixo, vamos dizer assim, né? De ônibus, né? E recebendo muito menos que você recebia no Flamengo. Sem aquela... Aquele CT, aquele glamour. Aquele glamour, isso. Aquele glamour, falou tudo. Então, foi o divisor ali, foi despertar para que... E foi despertar para muita coisa assim na minha carreira, no futebol e também na vida, ver que valorizar esses jogadores que não deixam de lutar, que fazem tudo por isso, para poder mudar a vida da família. Muitas das vezes, não a deles, mas a da família toda, não somente seus pais, muitos deles já têm filhos, já têm esposa, né? Então, tem que se devalorizar o futebol brasileiro. Acho que as federações brasileiras, a federação brasileira e de cada estado deveria ser mais sensível nesse sentido, porque se não fosse esses clubes pequenos, esses jogadores, o que seria do futebol brasileiro? Verdade. E aí, Democrata, logo em seguida, e Patinga, né? Que agora recentemente mudou de nome, mudou de cidade, foi para Betim. Mas no Epaatinga... Voltou de novo. Voltou de novo? Se não me engano, voltou para a Patinga de novo. E aí, Patinga, você começou a viver um bom momento, marcou um gol importante, que foi o gol do acesso, né? Sim. Ajudou a Patinga. E um momento importante, mas também um momento triste da sua carreira foi quando você rompiu o cruzado, você jogava no Epaatinga, não foi? É. É engraçado que muitos... Eu comento com a minha esposa, eu converso muito com a minha esposa, e dos momentos até eu... Até eu encontrar Jesus assim, definitivo, assim Jesus tem entrado na minha vida, em momentos cruciais da minha carreira, eu tive contusões sérias. Mas não era contusão de muscular ou não, era contusão de quebrar. Quebrei o quinto no Metatarsson, quando eu jogava no Flamengo, em uma época que era muito importante, onde o Flamengo estava jogando, onde o Flamengo mandava todos os jogos para o Maracanã fazia... Estava fazendo muitas preliminares. Eu tive a contusão no Epaatinga, no Democrata nem tanto, mas no Epaatinga eu tive a contusão do joelho, né? No Boteprovid, eu quebrei o cotovelo num momento muito importante. No Duque de Caxias, quando eu estava começando a perder, a cravícula saiu do lugar e eu tive que ficar quase meio parada. Então, no momento cruciado da minha carreira, eu tive contusões, algumas contusões sérias. Muito sérias. E no Epaatinga não foi diferente. O Epaatinga foi um... Eu digo que não foi o Epaatinga, que não deu acesso ao Epaatinga. O Epaatinga que me deu acesso ao cenário futebol. Ele que me deu acesso para isso. O Itaí Machado, que foi ex-presidente do Cruzeiro, me deu a oportunidade de estar indo para lá. Trabalhei com falecido Itaí... É Neida Mata, treinador. E o Neida Mata foi um cara que me ajudou muito. Me ajudou muito, né? Contou comigo, não contou comigo. E fiz uma Série C muito legal, muito boa mesmo. Fiz um campeonato... Uma Copa do Brasil de Minas Gerais, que dizem, né? É Copa Minas, né? Muito boa também. Na Copa Minas que você se machucou, né? Foi. Foi contra o Boa Esporte que me machuquei. Num lance muito normal, onde eu faço esse drible muitas vezes. E pelo que me pareça, geralmente você rompe o joelho, você rompe esses ligamentos da perna que mais apoia, né? Eu não. Eu rompi da perna que eu jogo, a esquerda. Então é uma coisa fora do normal. E fiz os exames todinhos ali do doutor ver manuais ali, normais, né? O doutor... Não, tá tudo bem e tal. E eu voltei a estar em campo novamente, voltei a jogar, mas... Só que aí eu fui fazer o exame de ressonância no outro dia e constatou que eu tinha rompido o ligamento total no cruzado anterior. E graças a Deus, quando ele abriu o joelho, eu não precisei operar também o ministro. O ministro tinha um certo... Tinha um certo problema, mas não precisou operar. Mas o empatinho foi... Foi muito bom, assim, na minha vida, porque logo em seguida, depois desse jogo contra a Chapecoense, que nós vencemos de 3x2 de virada após perder... Após estar perdendo 2x0. Depois do jogo... Eu já estava... Eu já tinha um pré-contrato assinado com o Mojimirim. Depois eu recebi uma proposta do Banco BMG e logo em seguida eu recebi uma proposta do Figueirense. Mas com o joelho rompido, não dava mais para jogar. Olha, tem uma mensagem bacana aqui do meu amigo Gilson Batista, homem de fé. Glórias a Deus pelo encontro com Jesus. Só ele é o caminho. Valeu, valeu, Batista. Grande abraço. E aí você... Rompeu o cruzado. Rapaz, eu lembro dessa época quando você rompeu o cruzado. Eu estava mandando o teu material para alguns amigos, né? Não sei se você lembra dessa época. Eu sempre pedi. Pô, aí o cara gostou pra caramba do teu material. Acho que era pra Coreia, se eu não me engano. E aí quando ele me ligou, ele falou cara, pô, tem uma oportunidade aqui e tal. Não sei o que. Eu falei pro Wander, o Marcelo lá, o empresário lá de São Paulo. Eu falei, cara, o Wander agora não vai dar pra ele porque ele rompeu o cruzado. Ele falou, nossa senhora. Foi naquela época. Eu não lembro exatamente o ano, né? Mas você ficou de molho um tempo, né? Fiquei, fiquei. E pelo incrível que pareça, né, cara? E aí nós depois jogamos contra o Chapecoense, subimos e depois jogamos um jogo em casa contra o João Inville. E eu fui o único jogador que levei a sério aquele jogo. Porque os dois times já estavam... já tinham assinado o acesso, né? Tinham subido. E só tava ali pra decidir quem ia ser campeão ou não e tal. E ali um pouco importava, não valia nada. E eu joguei muito sério aquele jogo. Joguei muito bem aquele jogo. E aí eu tive, após o jogo, o Rogério Pereira, um empresário que trabalha no mundo búlgaro, me contactou. Falou, cara, gostei muito de você e tal. Me dá seu telefone, me dá seu número de telefone, que vou ver alguma coisa pra você e vou te ligar. Só que eu olho, pô, se você olhar pro rapaz... Não sei quem é. E você não dá nada, pô. Altão, tatuagem e tal. Eu falei, não é, mano. Não tem jeito. O cara veio ver um jogo da série sem empatinho. O cara é carioca. O que ele tá fazendo aqui? Mas foi o intermediador pra eu estar indo pra esse time que tá com a camisa. Mas é engraçado que ele me ligou. Eu tinha rompido o joelho. Aí foi a época que eu entrei em depressão, assim, né? Eu lembro. Depressão. E voltei. Aí foi a época que eu virei alcoólatra. Realmente, assim, era no café da manhã, no almoço, na janta. Depressivo. Chorava muito, muito mesmo. Muito, todos os dias. Eu deitava na cama. Eu saía pra noite pra ver se esquecia. Mas quando eu deitava na cama, eu começava a chorar e passava as noites em claras. Muitas noites em claras. Ia fazer inúmeras fisioterapias sem dormir. E fazia três vezes ao dia. Eu não sei como eu aguentava fazer. Que aonde Deus ali me sustentou muito bravamente, assim, pela minha vida, assim, que me deixava de pé pra estar fazendo tudo aquilo. Que eu não tinha como fazer. Então, aí se passou o tempo, uns seis meses, sete meses, esse rapaz me liga. Pô, eu entendi ele e tal. Ele, ó, tem uma proposta pra você dar bugar. Eu falei, pô, o Ipatinga quatro meses sem pagar. Tava na Série B, mas brigando já pra não cair. Já tava naquele momento difícil. Falei, vambora. E aí, fui pro Litex, primeiramente. Onde o Stout Kovic era treinador. Aí, cheguei lá, tava meio barrigudinho ainda, mancava um pouco do joelho, que eu tava voltando ainda. Tava naquela transição e voltei muito rápido. Mas tava naquela transição campo e academia ainda e tal. Só que aconteceu um probleminha lá. Eu assinei o contato na quinta, na sexta-feira. Aconteceu um problema. O filho do presidente lá, o Grancher, do filho do presidente do Litex, o Grancher, foi preso. E aí, o presidente abriu mão do clube inteiro. Só queria ficar com os jogadores locais. Não podia pagar o jogador estrangeiro, porque ele ia dar toda a prioridade pro dinheiro que ele tinha pra tirar o filho da cadeia, né? E aí, nisso, os jogadores estrangeiros foram todos mandando ele embora. E eu, que tinha acabado de ensinar o contato de três anos, nem tive o prazer de nem receber o primeiro salário. E voltei pra cá. Aí foi o pior. Voltei pra Ipatinga. E virei motivo de gozação, né? Pessoal zoando, pessoal brincando. De quase quatro meses sem receber. E ser cortado 15 dias do meu salário ainda. Pra completar. Só que esse Rogério foi um cara importante nessa época. Me ajudou. Me ajudou financeiramente. Olha, e assim, é isso que eu admiro muito em você, cara. Porque você conversou isso comigo na época. E você falou pra mim, o Rogério foi o único que acreditou em mim. Essa parte do... Eu tava mancando. Você falou, pô, eu não tinha condição nem de andar direito. E o cara acreditou, não. Você vai estourar. Você vai ter essa oportunidade. Eu lembro dessa passagem que você falou pelo Litex. E aí, conta aí do Rogério novamente. Aí o Rogério foi e me ligou. Depois de 20 dias passados, me ligou. Cara, tem um clube que tem um nome muito grande na Bugara. Só que teve problemas financeiros. Teve problemas financeiros. E acabou caindo pra segunda divisão. Mas tá na primeira divisão de novo. E o rapaz que tá injetando dinheiro lá, o cara é fanático, torcedor do clube. E entrou no clube, injetou dinheiro lá. E querem te contratar como se... A cereja do bolo. Meu apelido lá na Bugara é Perlinho. Cara da Pérola, né? Que era a Pérola. Que faltava no... Era a cereja que faltava no bolo. Do time. Que montava um time muito forte. E eu cheguei pra ele e falei... Rogério, você tá de sacanagem, né, meu parceiro? Não joguei um jogo. Quase nove meses sem jogar futebol. Um jogo ia arrebentar. Não sei nem como é que vai ser. Eu agora. E os caras querem me contratar sendo assim. Aí ele falou... Meu irmão, acredita em mim. Os caras te querem e tal. O que você precisa pra... 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 Eu falei assim... Olha, então deposita um dinheiro na minha conta aí. Como se fosse um adiantamento. Eu vou ter certeza que os caras me querem mesmo. Me dá tua conta. Dê a conta. No outro dia, tu... Na conta o dinheiro. Aí eu falei... Putz, agora eu vou ter que viajar mesmo. Aí nisso, na viagem, eu perdi o voo. Meu Deus. Perdi o voo. A mulher dele... Essa parte eu não sabia. É, a mulher dele... Saiu do Rio. Ele tá me esperando lá na Bulgária. Só que a mulher dele teve que sair do Rio pra São Paulo pra comprar outra passagem. Não foi nem do clube. Ele que teve que pagar pra remarcar a passagem. Nessa história até que eu me dei bem. Que eu fui... Primeira vez que eu fui até de business class. E aí, porque só tinha, né? A passagem pra essa. Eu tinha que chegar lá no outro dia. E acabei viajando aí. E assinei o contrato. Três anos. Muito melhor que era do Littex. O contrato. De três anos. E os salários maiores que eu ia receber no Littex. E cheguei lá. Quando eu fui... Aí subi as montanhas lá, né? Onde o clube... Onde o grupo... Isso foi bem legal. Fica bem marcado na minha... Na minha mente. O clube tava fazendo pré-temporada nas montanhas lá na Bulgária, né? Que é um lugar mais frio. Que tava muito quente. Quando eu cheguei lá... Cheguei na sexta. No sábado tinha jogo. Minto. Cheguei na quinta. Treinei sexta. E eles iam fazer um jogo sábado. Para depois viajar pra Áustria. Pra fazer pré-temporada na Áustria. E quando foi jogar sábado... O estádio lotado. Da torcida. E os caras falaram assim... Ó, vamos te apresentar agora. Falei, como é que é? Como é que vai me apresentar? Não, vamos te apresentar agora. Os caras não. Só precisam dar uma caminhada aí. Caminha aqui assim. E pronto. Falei, beleza. Caminhei. Quando eu caminhei, cara... Com o pessoal gritando o meu nome. E batendo palma. E começaram a gritar. Perlinho, Perlinho, Perlinho. Eu olhando aquilo ali. Eu falei assim... Meu... Que irresponsabilidade agora. E eu com o joelho aqui assim. Eu não sabia. Porque quando a gente tem contusão do joelho, né, cara? A gente fica... A gente vê inúmeros jogadores que não voltaram a ser como era antes, né? Você está falando... O Wander, você está falando a gente, a gente. Mas é a gente mesmo. Porque eu rompo ligamento também. É, eu sei. Eu lembro também. Eu lembro disso. Você me contou. Eu lembro disso. A gente não sabe como é que vai ser. Mas então... Então foi... Foi aquilo ali. Foi um... Vamos dizer uma injeção de motivação. Tipo assim, caraca, tem gente que nem me conhece, nunca me viu jogar de repente e está acreditando no que as pessoas passaram. Então vamos embora. Vamos meter bala aqui e vamos embora. Foi onde deu certo. E aí você brilhou lá no... Eu chamo de Botev, né? Porque aqui no Brasil a gente lê como está escrito. É Botev, é Plob, é assim. É assim. Fala assim. E você arrebentou lá e foi eleito o melhor estrangeiro? Ou estava entre os melhores estrangeiros? Não lembro exatamente, né? No campeonato lá na Liga Búlgara. Como é que foi essa... Eu com três meses já de bugar, eu recebi a proposta do Ludo Goretz. Os caras queriam do Ludo Goretz, queriam me comprar. Só que aí começou aquela discussão de dinheiro, porque o nosso presidente, o presidente do meu filho tinha muito dinheiro também. E aí o cara, não, não vou vender ele, não vendo ele por tanto. Não vendo ele. Então foi uma... Foi muito rápido. Tipo assim, meu primeiro jogo foi contra o Macaiby Raifa, o Amistoso, de Israel. E eu, primeira... Dois toques na bola, um passo e um gol. Então foi tudo muito acelerado, muito rápido, assim. Eu cheguei, joguei, jogava, fazia gol, jogava como um falso nove, né? Nosso time não tinha centroavante. O treinador botava eu e o Banca, que era um menino, um rapaz já... Ele já estava ali no final da carreira. Desculpa, no final da carreira. Ele jogou 12 anos na Holanda. Jogou 12 anos na Holanda. Então é um cara muito experiente, assim. A gente fazia uma troca ali que era muito legal e... E o pessoal achava que... Ah, não, esse ano é somente para a gente ficar na primeira divisão e tal. Estão fazendo um time forte, mas a gente surpreendeu todo mundo. E a gente estava disputando pelo... A gente estava ali nas primeiras posições. Ali disputando o quarto, o terceiro, o quarto, o quinto lugar ali. Entre os cinco melhores do campeonato. E todo mundo começou... Praticamente no final da temporada, fui escolhido de um dos melhores estrangeiros da competição no meu primeiro ano de Bulgara. Onde é um futebol muito difícil de jogar, muito duro, muito forte. A torcida é muito apaixonada, né, mano? A torcida é muito apaixonada, né? Muito apaixonada, muito apaixonada mesmo. Muito apaixonada mesmo. Todos os jogos eram 10 mil, 15 mil pessoas nos jogos, assim. Parece ser pequeno comparado ao Brasil, mas pelo tamanho dos estádios lá que tinha, era muita gente. Pessoas que... Tivemos jogos que não podiam entrar a torcida. Eles fecharam a rua do estádio e botaram alto-falantes em volta do estádio. E a rua, com 20 mil pessoas, lotaram com 20 mil pessoas gritando. Gritando pra gente, a gente jogando sem torcida dentro do estádio, mas eles estavam todos fora do estádio. Onde também tinha muita pressão em torno de vitória, onde a gente passou alguns problemas também de... Como eu falo, né, as pessoas falam, massacra o Brasil, mas também lá fora também tem de perder alguns jogos bobos. E quando a gente tava chegando no estádio, pra buscar os nossos carros pra ir embora, a torcida esperando a gente pra cobrar de alguns jogadores respostas dentro do campo. E teve até algumas agressões e tudo que aconteceu lá. Histórias que é pra contar e tal. Mas eu fui um desses que fui agredido por defender outro jogador. Mentei na frente de um jogador pra não ser agredido. E eu fui agredido. Mas tirando isso... Mas depois, a torcida veio pedir desculpa. O presidente da torcida veio pedir desculpa. E aquilo ali só engrandeceu, porque eu também não... Não, acontece. Eu também não passei pano. Mas também não fui um cara... Ah, quer ir embora. Não, não. E ali eu acho que foi também uma coisa legal, onde a torcida reconheceu o que eu representava pra aquele clube naquela época. E aí a tua passagem... Só uma curiosidade que eu não lembro. Você chegou a disputar alguma competição do continente, Liga Europa? Não, o Botafs não pegou, né? Disputamos o playoff da Europa League e ficamos de fora, perdemos pro Stuttgart. Pelo gol, Tevich. Empatamos em cada de um a um e empatamos fora zero a zero. Foi aí que eu falo de momentos cruciais. Nesse jogo, nesse playoff, nessa eliminatória, com o jogo antes contra o Levesque, eu fui subir pra cabecear, fui apoiar a mão no chão e quebrei o cotovelo. E aí não pude jogar esse playoff contra o Stuttgart. Na Liga Europa. E aí mudou, mudou. Eu acho que você mudou também de posição em relação ao que você jogava no Brasil, né? Na época de Flamengo, do Caxias. Você passou a ser um atacante. Me corrija se eu estiver errado. Acho que mudou pra tua posição também. Ou não? Não, é. Quando eu estava no Flamengo, no Flamengo eu jogava praticamente quase um terceiro volante. O Adilio fazia aquela tática de um volante, dois meios, três volantes, fez a dez e duas atacantes, né? Eu era um do lado esquerdo. Então eu jogava praticamente como um volante, vindo mais atrás, buscar a bola e tudo. No Liga de Caxias eu comecei a jogar de meia esquerda, porque a tática antigamente era 4-4-2. Eu jogava de meia esquerda. Quando eu fiz essa transição pra Europa, eu comecei a jogar de falso 9, no primeiro seis meses. E no outro, depois, um ano e meio, no Bode, onde trocou de treinador, com o Stolhoff, ele me colocou pra ponta esquerda ou ponta direita. Então foi uma mudança, assim, de posição e também taticamente muito grande. Onde eu tive que me readaptar a correr até muito mais. E é onde essa parte, essa parte dessa posição onde se exige muito fisicamente. E parece que essa mudança te fez muito bem, porque você passou a ter muito destaque, né? Passou, enfim, a fazer gols. Embora no Flamengo você também fazia gols. Mas você passou a fazer mais gols, passou a estar mais próximo do gol. Jogando, principalmente, eu gosto muito de você jogando pela ponta direita, né? Quando você corta ali pra tua canhotinha ali, não tem quem pega. É, desabrochou esse lado fazer gol, né? Apesar que eu nunca passei dos dois dígitos por temporada, sempre paro ali no 9, no 8, no 7. Mas o número de jogos diminuiu também bastante, comparado aqui no Brasil. Mas o número de assistências, graças a Deus, são muito grandes. Então, ficou uma coisa muito legal estar jogando perto do gol e poder ajudar os companheiros ali da frente a poder estar fazendo gols assim, ajudando a equipe a estar saindo com vitórias e dando resultados bons pra gente. É, o Bruno Simões mandando aí, ó. Ah, que sou fã. É, esse aí também tá na correria do mundo da bola. É. E aí, Wander, você saiu lá do Botev e foi pro... Foi pro Akhla Marca. Isso. É, foi pro Akhla Marca. Primeiro ano no... Teu primeiro time, né? Primeiro ano lá no Chipre. E como é que foi essa passagem lá? O primeiro time lá no Chipre. Você ficou quanto tempo no Botev? Eu fiquei no Botev dois anos. Fiquei dois anos no Botev e foi um tempo legal, cara. Foi um tempo legal, dois anos assim, eu tinha três e acabou que... Aconteceu alguns problemas financeiros no clube, onde o presidente teve alguns problemas dentro do país. E aí, os jogadores estrangeiros tiveram que sair no... Na temporada, né? E fui... Foi... Foi... Você vê aí algumas pessoas comentando aí de lá, né? Da Bulgara. Onde no Brasil, de repente, poderia ter sido chamada de mercenário. Onde aconteceu no Chipre. Eu ter trocado de time e chamaram de mercenário. Mas, pelo contrário. Eles viram o esforço de eu querer continuar no clube. Mas, a redução salarial que o clube estava querendo e algumas coisas que... Algumas pessoas que não conheciam ainda a história que eu tive no clube, queriam fazer. Não foi legal e eu optei por sair do Botev e estar indo para o Aiklanak. Tentei... Quase deu certo de ir para o Debreze, da Hungria, né? Mas, teve alguns problemas ali entre... Entre contrato, concordância dentro do contrato. E acabei regressando ou voltando ao... Ao Bulgara. E... 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 E depois para o Chipre. O Vander vai... O Vander vai pegar ali o... É, vai pegar o carregador. É, vai pegar o carregador rapidamente. Eu estou conversando aqui com o Vander Vieira. Ele que é jogador... Jogador... Ele que é jogador do... Jogador de futebol, né? Está conversando com a gente. Mandar um abraço aqui para o Rodrigo Fabiano. Grande Rodrigo Fabiano. Um abraço para você. Um abraço para o Fábio Zacconi. Um abraço para o Edmar Bessoni, meu amigo. Um abraço aí para o Luiz Cláudio. Todo mundo acompanhando aí a live. O Vander foi pegar o carregador. Porque o... O aparelho dele estava riando lá a bateria. E ele vai precisar colocar o... O celular para carregar ali. Para a gente continuar esse papo aqui. A gente já está na reta final. Né, Vânio? Estamos uma hora e quarenta aí já de live, né? Conseguiu pegar lá? Peguei, peguei. Beleza. E aí você foi... A tua... Como é que foi essa tua passagem lá pelo AEK? Foi curta, né? Foi curta, mas excepcional, cara. Foi excepcional assim. Você jogou com o André lá? O André Alves, não? Não, o André chegou depois. O André chegou no ano após eu sair do AEK. O André teve uma passagem brilhante na Hungria. E lá também, lá no Chipre, tem um grande nome lá. E foi um grande da minha amiga ali também, onde a gente se conheceu. Tivemos muitas conversas lá. Mas, porra, tem até contato com um pouco com a esposa dele até hoje e tal. Mas foi excepcional para mim, cara. O AEK Lanarka, primeiramente, foi... Foi onde... Foi um encontro que eu tive com o Jesus, né? Através dos pastores lá. Eduardo Pincelli e a esposa dele. Pastora Paula. E também... Eduardo Pincelli que também é jogador. Foi jogador do Fluminense. Foi jogador do Fluminense. Isso. Joga muito bom jogador. Caratinha, calibrada. E o... E no futebol também, cara. No futebol profissional foi onde... Joguei apenas nove meses no AEK. Mas foi o... Deixa eu te confidenciar uma coisa aqui sobre o Eduardo. E teve uma vez que eu tomei uma cornetada da mãe dele. Da da Maria Mélia. Porque ele jogava na segunda liga, né? No Chipre. Tá recente agora. E eu não tinha fonte, né? Aí ela me mandou uma mensagem lá na página. Deixou uma mensagem lá. Você não tá divulgando os gols do meu filho? Meu filho joga no time tal. Desculpa, mas é porque eu vou ter a fonte. Não, agora você vai ter a fonte porque eu vou te passar. Um abraço pro Eduardo. Desculpa demais. E eu passei a divulgar os gols dele porque ela me passou a fonte. Então, obrigado aí pra ela. Bate na bola como ninguém. E aí foi um cara que me apresentou. Já tinha... Me ajudou a seguir o caminho. Jesus assim. Me apresentou Jesus de uma maneira diferente. E não só a mim, mas a minha esposa também. E no futebol também foi um divisor de águas também lá, assim, o Ike. Porque foi onde eu joguei só nove meses, mas o clube nunca tinha sido vice-campeão da liga. Fomos vice-campeões. Classificando pra Europa League direto. Direto, assim, no playoff, mas diferente. E eu fui o melhor jogador estrangeiro na votação do jogador e treinadores, de repórteres. E fui o melhor ponta direita também do campeonato. E fui o segundo melhor jogador pela torcida do campeonato também. Primeiro foi um português que jogava no Moni e eu fui o segundo. Então, foram muitas coisas individuais que eu conquistei a primeira vez, assim. E o Ike foi um clube que me abriu uma grande porta também pra estar indo pra um grande clube que foi o Apoel. Eu fiquei muito feliz quando você foi pro Apoel. Porque é um clube que há alguns anos que eu já acompanhava o Apoel, sempre com muitos brasileiros, né? E ali eu falei, cara, agora o Vander vai ter uma visibilidade grande aqui na Europa. Porque ia jogar num clube que, vira e mexe, tá na Champions, né? É um clube muito forte no Chipre, né? E com certeza foi uma oportunidade muito boa também essa tua ida pro Apoel, né? Não, com certeza foi porque... Porque era um sonho, né? Era um... Tipo assim, depois dessa caminhada no futebol, eu tive um sonho, assim, de... Quando eu cheguei profissionais e pude sair do Brasil e tive a oportunidade de jogar os próprios da Liga Europa, começou a me reproduzir um sonho de jogar essas grandes competições, que era a Liga Europa e a Champions League. E o Apoel é o único clube que poderia me dar essa oportunidade naquela época. Não foi por financeiro, porque se fosse financeiro eu tinha ido para a Arábia Saudita, onde eu recebi um propósito da Arábia Saudita muito bom. onde até hoje o sócio do meu empresário me encontra, me encontra, encontra com ele e fala, esse é muito burro e tal, né? Eu expliquei para ele, não foi porque meu sonho era esse e aí, olha, é o que aconteceu. E o que aconteceu, na verdade, foi tudo aquilo que foi almejado, assim, Deus abriu a oportunidade para que meus planos, os planos deles eram junto com o meu. Eu tinha a oportunidade de jogar no Apoel da Europa League, tive a oportunidade de jogar contra grandes clubes no cenário mundial, tinha a oportunidade de viajar para outros países, tive a oportunidade de jogar a Champions League, do play-off da Champions League, três anos seguidos, né? Eu jogo a Champions League, eu tive que sair aonde eu tive... Aí eu coloquei o financeiro na frente, que é onde estava batendo uma idade, e se eu não aproveitasse aquela oportunidade, eu não, de repente, não teria outra, e é onde eu fui parar para o mundo árabe. Então, o Apoel foi... Me realizou alguns sonhos que eu coloquei como meta naquele curto prazo, e o Apoel pôde realizar tudo aquilo ali para mim. E é onde também eu tive umas grandes, duas grandes temporadas, e fui bem, e fui praticamente nas retas finais ali, fui bastante decisivo ali, podendo ajudar o clube a ser campeão chipiota, onde eu joguei, fui dois anos lá, dois anos eu fui campeão chipiota também. Eu não sei se isso influencia, Wander, mas o Apoel sempre contou com muitos brasileiros no elenco, né? E na tua época também tinha três, quatro brasileiros que jogavam lá, né? E acho que isso aí, de uma certa forma, ajuda, porque, enfim, você vai estar compartilhando aquelas coisas de brasilidade que a gente tem, né? Enfim, essas resenhas, como o Eduardo Selle, que é brasileiro, te ajudou, né? Que, enfim, é um cara excepcional, que te ajudou na época lá do AECA, né? Com certeza o fato de você estar jogando ali no Apoel também contra os jogadores brasileiros poderia também... Eu lembro que uma vez o Andrade falou que a maior dificuldade que ele teve quando ele chegou na Itália, porque o Andrade jogou na Roma, foi... quer dizer, passou pela Roma, né? Não teve uma sequência. Ele falou que ele sofreu muita discriminação, não discriminação racial. Ele falou assim, eles discriminavam a mim e o Renato Gaúcho. Os únicos dois estrangeiros da época, ele só podia jogar dois estrangeiros. Então, eles discriminavam o estrangeiro. Ele falou, eles me discriminavam tanto a ponto que fazia... vamos fazer um coletivo? Vamos fazer aqui um rachão? Os italianos contra os estrangeiros. Ele falou, pô, era só eu e o Renato, pô. Como é que pode? Então, assim, é... Não tinha essa discriminação, mas tinha, mas em todo lugar que eu joguei, sempre teve essa divisão, né? Até porque por causa da língua, né? Por causa da língua, né? Então, você está falando sua língua, é muito mais cômodo, é muito mais leal do que você está querendo falar inglês. E vamos dizer, ser sincero, a maioria dos jogadores brasileiros que saem para a Europa, saem para fora do Brasil, não saem falar inglês, a maioria deles. Eu era mais um desses. Então, era muito melhor evitar falar inglês do que estar falando inglês e estar perto de outros. Mas racial, eu tive discriminação racial na Bulgária. Na Bulgária, eu tive discriminação racial, onde eu não sou da cor negra, né? Mas jogando contra uma equipe, o derby lá da cidade, eu tacaram o banana dentro do campo onde eu estava posicionado. Mas a gente leva na esportiva, a gente não leva isso para o coração. São pessoas, infelizmente, não teve um encontro ainda verdadeiro com o amor, com a palavra de Cristo, assim, o Dio, com o amor que Jesus veio ao mundo ensinar o que é o amor. Então, a gente ora, a gente pede para que essas pessoas deixem esse lado ruim e venham para o lado bom, né? Mas tem uma rivalidade gostosa, assim, de serem diferentes, assim, onde, às vezes, se colocava chip dentro de um lado e os estrangeiros do outro, jogando aquele fute-mesa, fute-vôlei e tal. Porque o Brasil, como se é uma escola muito grandiosa no futebol e ter os melhores jogadores, eles querem mostrar, às vezes, para a gente que eles são... podem competir com a gente e tal. Mas foram pessoas que... Eu fui um cara felizado, assim, no futebol, assim, abençoado, que é onde eu joguei, onde eu parei, fui sempre bem. E conquistar essas pessoas rapidamente e deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, eu só fui abençoado, assim, em todos os lugares que eu fui no futebol. Com certeza. E aí, encerrou a tua passagem pelo apoiel, com certeza. Essa tua ida para o mundo árabe, a questão financeira, né? Ela pesou um pouco, né? Porque é um lugar que você consegue... Pelo menos é o que a gente ouve falar, né? É um lugar que você consegue começar a vislumbrar o teu pezinho de meia, né? Dependendo do contrato que você faça, dependendo da tua sequência. E aí você foi para o Charjá. Charjá, isso. É. E a pronúncia... Eu sei qual é o time, mas a pronúncia é meio complicada, né? A gente tem uma dificuldade para pronunciar, até eu, até hoje. Tenho dificuldade, mas, como você falou aí, esse mundo árabe é bastante... chamativo, né? Vamos dizer assim, né? Nesse lado financeiro. Futebol, assim, ele é bom, não é ruim, tá? Tem muitos jogadores árabes, onde no Emirados, muito bom, tá? É um campeonato... Tipo assim, igual o campeonato brasileiro, time pequeno, time pequena, pequena inspeção ganha de time que está em primeiro colocado. No meu ano, joguei no Ajman, ganhamos de 4x0 do Alain, que ganhou do River Plate, e foi o final Correio Madrid dentro da casa do Alain, para você ter a noção. Então, o nível de competitividade é muito grande lá, e fora o financeiro, que é legal, né? E é uma disputa de estrangeiros muito grande, porque só podem 4 estrangeiros a cada clube. Então, se você cair ali e for bem sucedido ali, você pode terminar por muitos anos ali e fazer uma carreira muito legal, onde você ganha um respeito muito grande do árabe. Você ganha um respeito muito... E o árabe é um povo acolhedor, um povo legal, sabe? E viu muito bem. Tem uma pergunta para você aqui, Vander, do Alexandre Alvim. Qual foi a maior dificuldade de adaptação dele no Oriente Médio? Dele, senhor, do Vander? A minha foi calor. O meu foi calor. Eu lembro que você estava... Eu lembro que quando você estava no Apoel, deixou uma barba vasta, assim, bem grandona, e logo em seguida, quando você foi puxar, já teve que dar uma parada na barba. Me pediram para tirar a barba. Me pediram para tirar a barba. Confidei em si, pessoal, mas me pediram para tirar a barba, eu tirei, mas a maior dificuldade que eu tive foi o calor. Eu, particularmente, não tive nenhum problema no Emirado dos Árabes, onde é Dubai, Sharjah, Fujaira, Abu Dhabi, esse local lá, essas cidades que lá tem. Eu não tive nenhuma dificuldade de... Como religião, eu sou cristão, eles são muçulmanos, respeitam muito, sabe? Cada um respeita a sua ideologia. Minhas tatuagens, eu não tive problema, mas pediram para que eu passasse maquiagem nessa tatuagem que eu tenho no Pescoo de Beijo. Foram tudo com o tempo, mas depois não falaram mais nada. Então, não tive nenhum problema, problema foi o calor, a umidade, não o calor, mas a umidade muito grande, assim, no tempo de verão, que é muito enorme, assim, que dá até, dá até, às vezes, desespero, cara, que é muito calor, você não vê ninguém na rua, realmente, você não vê ninguém na rua, se estiver na rua, está dentro do choque, está dentro de locais que tem ar-condicionado. Foi o ano que você chegou lá, Wander, lá nos Emirados, lá no Sharjah? dois mil e... Três anos atrás. Três anos atrás, três anos atrás, três anos atrás, 17, 17 para 17, 17 para 17, 17 para 18, assim. Você jogou uma temporada pelo Sharjah, e depois... Fui para o Ajman. Dois anos no Ajman joguei. E muito legal isso também. E como é que a estrutura desses dois clubes, assim, é boa? É muito boa, cara. Muito boa. Você tem tudo. O Sharjah tem um centramento de invejar, o Ajman tem um centramento da cidade, locais muito bons para treinar, para trabalhar. Campos, você não vê um campo ruim para jogar. Você não vê um campo ruim para jogar. Tem treinamentos muito bons, locais de trabalho. Viver no país é muito bom. O clube te dá uma comodidade, um conforto muito enorme, você e sua família. Muito bom. Não é à toa que quem vai para lá dificilmente vai voltar. Dificilmente vai voltar. Você vai perguntar para 100 jogadores do Brasil lá, 99 vai falar, 90. Vou botar 10 aí para você, mas eu até duvido os 10. Vai falar, não quero voltar. Não quero ficar por aqui, porque aqui é muito bom. O amigo está chegando. Esse é meu grande amigo. Chegando na live agora. O Roberto Silva. Esse é o Wander que começou no Flamengo? É ele mesmo. É o próprio. Ele está um pouquinho diferente, está meio carequinho, mas é ele mesmo. Era mais cabeludinho na época. Já está acabando o cabelo. Não tem sem cabelo. Já está com 31, daqui a pouco 32. Uma idade boa, né, Viver? Uma idade madura, né? Uma idade madura, idade legal, idade... Não só profissionalmente, né, Viver, mas pessoalmente também, porque você já... Três filhos, está indo para o quarto agora, então é uma idade bacana. Eu cheguei num auge da minha carreira assim, nessa idade agora, estou vendo os melhores momentos da minha vida com 30, 31 anos de idade, entendeu? Onde as pessoas dizem que é com 26, 27, 28 anos, 26, 27, 27, 28 anos, tive muitas coisas legais. Mas esses últimos três anos da 29, 30 e o 31 agora, que eu estou indo para 32 em outubro, estão sendo momentos diferentes, assim... Polística, de mentalidade profissional, tinha uma nova função, ano passado era capitão da equipe, então com pouco tempo, porque você, o Oriente Médio ali, o Emirados ali tem a mesma mentalidade da Europa, é por tempo de clube, então você é o capitão do time, e ali no Ajimão, o treinador, pô, viu alguma coisa diferente comigo, entre os locais, com os estrangeiros, ele me colocou como capitão do time, no Charger, eu era para ser o capitão, também, com pouco tempo, eu era para ser capitão do time, pela escolha do treinador, eu era para ser capitão, mas ordens lá de cima, tiraram esse posto meu, mas o treinador chamou, e chamou todo o grupo, falou na frente de todo mundo que eu era o capitão do time, e tal, então são coisas que a gente amadureceu, com a experiência do futebol, que nos passou, e também de vida, fora de campo, que eu passei, graças a Deus, então que foram coisas maravilhosas, que hoje eu estou colhendo alguns frutos, que Deus colocou, não foi nem eu que plantei, se eu falasse para você que eu plantei, mentira, eu não plantei quase nada, Deus plantou muitas coisas por mim, e eu hoje estou colhendo algo, que eu nem plantei, que Deus tem me proporcionado. É o nosso amigo Gilson Batista, meu amigo, e também de longa data, porque tem uma galera que me acompanha, meus amigos aí, há quase 30 anos praticamente, toda sorte de vento para vocês, parabéns pelo trabalho, Roberto Silva, obrigado Batista, e meu irmão em Cristo, Vander, continue no caminho que é Cristo, muito bacana. A gente está caminhando aí para o final, vou te liberar aí para você curtir, daqui a pouquinho vai ter também, amanhã vai ter a festinha lá, da Maria Valentina, estou caçula por enquanto, porque daqui a pouco já vai vir mais um, mas eu queria... Vai continuar sendo pupila, princesa, com certeza, vai ser menininho, é verdade, eu queria, dois assuntos que eu queria abordar com você, primeiro, sobre a, se você chegou a pegar, você está no Brasil nesse momento, mas se você chegou a pegar, essa pandemia lá nos Emirados, ou você já estava no Brasil quando... Não, cheguei a pegar. E como é que foi uma coisa por lá, diferente do Brasil, como é que você pode passar para a gente de experiência de lá? Não, assim, o futebol parou, parou, porque parou em todo mundo, que eles queriam continuar, eu vejo assim, de estrutura, cara, tipo assim, os caras têm situação muito boa e é um país que todos respeitam quem está no posto, não tem política, como o Brasil hoje tem, não tem política, infelizmente, muitos deles, muitos deles que estão hoje querendo, não querem o Brasil melhor, e nós temos tudo para ser um país, o melhor país do mundo. Eu posso dizer, porque eu tive a experiência de passar em muitos países, jogando erro, ou podendo passar para poder jogar, e vi que igual o Brasil não tem, igual o Brasil não tem. Mas lá, teve o lockdown, na minha cidade onde eu morava, teve lockdown, Dubai teve lockdown total, o dia inteiro, minha cidade não teve, foi um pouquinho mais relaxada, mas era lockdown das oito da noite até as seis, desculpa, até as seis da manhã. Qual o nome da cidade que você estava morando lá? Charger, morava em Charger. O Asman é de Charger também, não? Não, não, do lado, da cidade do lado. O Asman é de outra cidade? Para você ver, se eu não me engano, mas Abu Dhabi, eu acho que é a única cidade do Emirados que ainda está fechada. Fechou tudo. Então, mas na época, o Dubai fechou tudo, porque o Dubai vivia do turismo. Então, teve que fechar, teve que, teve uma programação de turistas, não se mandarem embora, mas ter que ser retirado do país numa certa data, só podia estar alocados e residentes. Eles têm esse controle, porque também não é uma população tão grande igual a do Brasil. Então, eles sabem que tem esse controle. Para você ter lá, você tem que ter o Visa Card, para você morar lá. está tudo no computador, está tudo, para você ver, quando o Sheik, o dono do país, o presidente, fala alguma mensagem, você recebe a mensagem no teu telefone celular, vinda dele, em inglês ou em árabe. Então, é um país muito, muito, muito responsável, um país muito organizado. Então, você, oito horas da noite, você só via a moto passando, que era o único serviço que podiam fazer de entrega de comida, entrega do domicílio, porque de resto, ninguém sai de casa, às oito horas da noite, às oito horas da noite, ninguém sai de casa. Legal. Aqui, o meu amigo Alex mandou mais uma mensagem, que maneiro, está um pouco diferente, mas se o futebol não mudou, está tirando onda. Já prometi, nas categorias de base. Felicidades, Vander. Alex, você tem que acompanhar mais de perto, você tem que acompanhar mais de perto a nossa página, porque eu sempre coloco os golzinhos do Vander lá. O Vander está sempre marcando gols lá, e a gente está colocando. Aqui uma outra mensagem aqui, Vander, do Renato Serrano. Fica na paz, Vander, que Deus te abençoe, você e toda a sua família, grandemente. Vem para o Botafogo. Um abraço da rapaziada do Largo, do Neco. Valeu, obrigado, pessoal, que está mandando mensagem para o Vander. A galera participando maciçamente, tem o pessoal que deixou o seu like aqui, o Júlio Rodrigues, o Gilson já falou, o Edmar, enfim, uma galera bacana que está acompanhando a nossa live. Agora, Vander, penúltimo assunto aqui, para a gente ir para a parte derradeira. eu queria que você contasse, se você se lembra, nessas tuas andanças pelo mundo da bola, de uma história floresca, engraçada, enfim, que você tenha vivido, que tenha passado, ou na Bulgária, ou no Chipre, ou nos Emirados. Porque você jogou na Bulgária, no Chipre e nos Emirados. Então, foi o tempo que você passou maior, mais tempo que você passou nesses países. Outros países você jogou e tal. Se tiver alguma história engraçada do seu tempo de Flamengo, curiosa, que mereça aí uma atenção, conta para a gente aí. Tem três histórias legais para contar. Uma foi na Bulgária, uma na Bulgária, uma na Coreia do Sul, que eu tive o budadinho na Coreia do Sul, está treinando lá e tal, mas não fiquei. Quis vir embora. E outra no Emirados, né? A primeira foi na Coreia do Sul, né? Nós estávamos treinando lá, né? E... Bander é tocar bola. Toca bola, toca lá. E o pessoal fala, Bander, Bander, Bander. Isso, o treino começou e tal. O pessoal, Bander, 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 Bander. E eu olhando para o lado, olhando para o outro, eu falei, caraca, que tanto falam o meu nome aqui, e não sei o quê. E eu pegava a bola já com medo, já, né? Porque eu sabia que os outros iam falar o Bander, Bander. E aí, quando chegou, acabou o treino, eu cheguei para o Adel no Chuva. O Chuva, mano, toda hora, meu, os caras estão falando o meu nome, cara. É Bander, não é Bander não, cara. É Bander, cara. Eu não estou prendendo a banda, não. Se você ver, todo mundo está falando Bander, Bander para todo mundo. E não era só você. Eu falei, pô, mano, está de brincadeira? A outra na Bulgária, lá o sim, com o movimento da cabeça, é com o Chaves. Contrário. Sim é não. E o não é sim, com a cabeça do movimento. E você faz assim. E aí, eu fui no restaurante, onde a cidade eu morava, não se falava muito inglês, eu também, muito pouco falava inglês. E quando eu cheguei, aí eu falava, quero isso aqui. Aí pegava só em restaurante, que tinha foto, né? Se não, ferrou. Aí eu jogava para o cara, aí pontava assim, aí o cara falava assim, esse aqui? Aí eu, não. Aí o cara, sim ou não? Não, eu falava sim, e fazia o movimento da cabeça assim, mas o movimento da cabeça era não. Aí o cara, yes or no? Yes or no? Yes? Yes, yes. Aí o cara falava, mas o sim é assim. Aí eu, toda hora eu esqueço, meu irmão, não sei o que você quer. Então lá, esse negócio engraçado de sim, não é diferente, o movimento da cabeça tem que ser diferente. Você tem que acostumar não para o movimento, mas poder estar falando. Engraçado. E a história do Emirados? No Emirados foi, lá o pessoal tem costume de tomar banho, e ficar de toalha, não pode ficar pelado, na frente do pessoal. E acabou o jogo, cara, um calor do caramba, e eu com duro para tomar. Isso no intervalo, primeiro tempo, eu já fui com o Vecharo, já querendo o Vecharo, tirar a roupa, e para ir dentro do chuveiro, tomar banho, que estava muito calor. Isso no intervalo. Meu, tirei a roupa toda, quando eu tirei a roupa toda, os árabes todos me olhando aqui assim, aí o daqui a pouco eu traduzo, Vani, coloca a roupa, cara. Falei, o que foi? Não, que o diretor está olhando, você está pelado, meu irmão, está todo mundo vestido, não pode ficar pelado aqui, não, aí quando eu olhei, eu nem tinha me tocado, quando eu olhei, eu estava pelado, eu falei, caraca, aí eu peguei a minha toalha, saí e cortei por dentro do banheiro, por dentro do sanitário, para botar a roupa, para botar a toalha, que é assim, porque até para quando você vai botar, você tem que colocar a cueca, ou então o short, por dentro da toalha, para você colocar, e depois, quando você coloca a toalha, o teu vestimento de baixo, você pode tirar a toalha. E lá no Polar, não tem o costume de ficar pelado, como nós temos aqui, tomar banho, todo mundo junto. Então, ficou diferenciado, que chega a ser engraçado também, que foi um momento, meio, pagação de mil, que eu passei lá no Emirado, logo assim que eu cheguei. Essas quebradas aí, que acontecem, é logo no início, que depois você, principalmente onde você morou, Bulgária e Emirados, depois você acaba lembrando disso, assim, engraçado, com uma história engraçada. É, uma história engraçada, legal, e você, tipo assim, é legal, quando você joga em clubes assim, passa algum tempo, você é legal, você querer aprender a língua do povo, que eles acham legal também, ver o esforço que você faz. Eu procuro estar fazendo isso também, para estar também interagindo assim, você acaba sempre aprendendo outras línguas, e isso é muito legal para o teu modo de viver também, a tua vivência, de repente muda. e aí, então, a gente aprende que é assim, então, hoje, graças a Deus, tem alguns amigos árabes, assim, que até, eu estou aqui no Brasil, mas me mandam mensagem, querem conversar e tal, e lembro de algumas histórias engraçadas. Eu me lembro que, quando eu tinha o meu site, que agora não tem mais o site, só tem a página do Facebook, Instagram, enfim, nessas mídias sociais, eu fazia as entrevistas, inclusive fiz uma com você, eu consegui pegar todas as entrevistas e colocá-las, estão na página do Facebook, a entrevista, inclusive, que eu fiz com você, está lá na página do Facebook. Eu me lembro que eu sempre fazia essa pergunta, porque eu fazia a entrevista escrita, era em texto, e eu sempre colocava essa pergunta, uma história engraçada, eu me lembro de duas histórias engraçadas envolvendo o mundo árabe, uma foi do Fabão, que ele jogou na Síria, no Líbano e no Catar, e um desses países, eu me lembro que ele disse que, quase igual você falou do Bander, Bander, ele falou que eu via muito Habib, 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 eu vou comendo Habib, eu vou comendo Habib, Habib é amigo, Tem que ninguém me lembra, querido, Sei lá. Habib é amigo, né? Amigo? Amigo, é, como se fosse meu amigo, meu amigo? É, ele falou, caramba, só fala tanto de Habib, não me leva para fazer um lanche, né? Foi engraçado isso. E a outra, o outro amigo também, o Edgar, que ele foi jogar na Síria, e ele fez o primeiro gol, o pessoal veio, ele nunca tinha saído, né? Primeiro jogo dele, ele fez um gol, e ele nunca tinha saído do país, lá na Síria, os caras vieram, começaram a beijar ele, Eu tinha o vídeo do gol, achei engraçado pra caramba, né? E eu falei pra ele, caramba, cara, com certeza uma pipoca dessa pegou na tua boca. Aí ele falou assim, agora quando eu fizer gol, sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr, vou subir no alambrado, vou ficar lá em cima, que não vai dar pra ele, todo mundo vir me beijar, essas histórias também. A área de ter o costume de cumprimentar, dando beijo e tal, dando beijo assim, e você se acostumar assim, nada contra, dar toque no nariz, assim, bate um nariz com o outro, então tem algumas coisas que é engraçado aí nesse... Cultura deles, né? Nas culturas que é bem legal, o costume de sentar no chão, comer no chão, fazer reuniões pra comer junto, ir pro deserto e comer junto, tá conversando, então é bem legal assim, um costume muito legal que nós tínhamos aqui no Brasil, mas infelizmente com a violência, muitas coisas, hoje a gente tem que se resguardar, né? Com certeza. Bader, quero te agradecer demais por você ter batido esse papo com a gente aí, duas horas de live, eu te falei que não dava pra fazer, uma hora só e o papo vai fluindo e tal, mas antes eu queria saber de você, antes da gente se despedir, o futuro, cara, como é que tá, como é que vai ser aí, depois desse final da pandemia, já tá pensando aí, como é que vai ser, descansando, deixando a coisa acontecer, o teu futuro tá na mão dos empresários, como é que tá a tua situação no momento? Então, o futuro aí tá na mão de Deus, assim, a gente tá trabalhando aqui, treinando todos os dias com o meu amigo, com o Guilherme, então a gente tem que trabalhar, tem que treinar, e estamos esperando a melhor proposta, a melhor situação aparecer, porque hoje tem alguns que acabaram o campeonato, tem outros campeonatos que vão continuar, tem outros campeonatos que não terminaram, então tá tudo incerto, muito aberto ainda, pra acontecer as coisas, então nós precisamos ter calma, ter paciência nesse momento agora, de instabilidade, não financeira, mas instabilidade mundial de datas, né, então a gente, a janela fica aberta, acho que um pouco mais esse ano, mas acredito eu que até o final do mês, ou então até o, no mais nada, comecinho do próximo mês, a gente tá com alguma coisa definida, e a gente dá um break news aí, e já te passa direitinho, mas você tá passando informação, pra essa rapaziada que te acompanha aí, e poder tá informando pra onde a minha carreira vai continuar. Brasil no momento, sem chance? Sem pensar, nem penso, hoje não tenho nos meus planos, voltar ao Brasil nem hoje, nem futuramente, seria uma coisa muito grande, vinda de Deus, se fosse pra acontecer, eu realmente não penso em voltar ao Brasil, e nem terminar minha carreira no Brasil. Obrigado. Certo. Aí, ó, o Vitor Serpa mandou aí um grande Wander, um forte abraço, que Deus te abençoe, Vitor Serpa, pra ter uma coisa do... Um abraço, Vitor. Então, é isso aí, Wander, vamos finalizar nossa live, agradecendo de montão aí, por ter atendido, né, ao nosso chamado, amanhã, né, você tem aí um evento importante, que é o aniversário de três anos da Maria Valentina, né, que é a tua, a tua caçulinha, então você, gentilmente, como sempre, nos atendeu hoje aqui, né, batendo esse papo com a gente, e já tá se tornando até uma febre, graças a Deus, essa, toda semana, né, a gente fazendo essa, essa live aí, enfim, divulgando aí, sempre um jogador brasileiro, um futebolista de um modo geral, porque a nossa primeira live nem foi com jogador, foi com treinador, né, mas a gente vai estar sempre fazendo esse trabalho aí, cara, eu não tenho palavras para te agradecer aí, por ter passado essas duas horas com a gente aí, eu quero deixar aí as imagens, o som da nossa página aqui, do código Roberto Silva, nessa live, para você falar o que você quiser, deixar a tua mensagem, as tuas redes sociais, né, o pessoal te acompanhar, continuar te acompanhando, agradecimento para quem você quiser, fica à vontade aí, meu irmão. A gente agradece primeiramente a Deus, por essa oportunidade, a gente poder estar passando a nossa experiência, e poder ter algum acréscimo, acrescentar alguma coisa na vida de essas pessoas, que estão nos acompanhando, aí nessa live de hoje, com algumas histórias que a gente conta, e se não fosse a misericórdia, graças a Deus, não teria acontecido, né, e a gente só tem a agradecer, esse espaço que vocês, repórteres sérios, né, que valorizam o trabalho do jogador, principalmente, a gente vê o futebolista, futebolística, né, de muitos, né, então, a gente, como eu falei, no começo da entrevista, nós temos quase praticamente 10 anos, se não for mais, 10 anos que a gente tem uma amizade, assim, de conversar e tal, mas você acompanha meu futebol há muito mais tempo, que é legal isso, a gente vê uma pessoa que acompanha, a gente só agradece, a gente pede, eu peço somente a Deus que tenha mais sucesso, tenha mais likes, tenha mais pessoas vendo, tenha mais pessoas aprendendo, tendo experiência com outros jogadores de futebol, outras pessoas desse mundo de futebol, que você vai entrevistar, eu agradeço a todos que tiveram, que ficaram aí conosco, essas duas horas e quase 15 minutos de live, e agradecer a minha família, agradecer a todos vocês, agradecer o homem lá em cima, e que tudo dê certo, e que continuamos, continuamos nessa caminhada, que faz muitas pessoas, sem a gente saber, a gente faz muitas pessoas felizes, jogando nosso futebol, e dando nosso testemunho de vida, assim, na área profissional, que possa ter incentivado, pode ter motivado, motivado muitas pessoas, se por acaso, está passando dificuldade, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, com certeza. E quem quiser continuar acompanhando, ou quem quiser acompanhar aí, nas mídias sociais, o Vander tem o Facebook, é Vander Vieira Oficial, é isso? Isso, isso, Vander Vieira Oficial, Facebook, Vander Vieira 77, se não me engano, só vou ter a certeza aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha aí, olha aí, enquanto isso, eu mando aqui um abraço para o seu Miro, a Silva Família Calimério Vieira. Agradece muito pela live com o Vander, te abençoe, e ilumine sempre. Obrigado, seu Miro, do Vander. Se você botar Vander Vieira 77 lá no Instagram, vocês vão me achar, que está v.vieira underline 77, tem uma fotinha laranja lá, com a camisa do Adman, então, o Instagram está aí, o Facebook também, como você mesmo anunciou, então, quem puder seguir lá, quem puder querer estar vendo aí, minha vida pessoal, também profissional, como querer acompanhar, estar à disposição essas duas mídias sociais. Valeu, obrigadão, irmão, sucesso para você, cara, saúde, e tudo de bom para você, tua família, acompanho todos vocês aí, uma família linda, uma família muito alegre, enfim, eu outro dia estava rindo demais, mostrei para minhas filhas a trollagem que a tua esposa fez com o Matheus do banheiro, a gente riu muito lá, muito engraçado, então, é muito bacana a gente ver isso. É, alegria que a gente tenta passar, alegria que Deus colocou na nossa vida, quando entrou na nossa vida, assim, de realmente, não é nada superficial, não é nada mentiroso, o que a gente vive, a gente demonstra um pouquinho, o que a gente passa nas nossas mídias sociais, é o que a gente vive praticamente todo dia a dia, lógico, nós temos briga, nós somos defeitos, nós somos diferentes personalidades, mas a gente tenta colocar sempre Jesus no meio, sempre Jesus na frente, e falar assim, o que Jesus faria? E isso foi assim que coordenou a nossa vida, que também levou nas nossas direções, particularmente, eu quero te dar um grande abraço a você e toda a sua família, eu acompanho também nas redes sociais, ser um paizão, assim, um exemplo para todos nós, eu sei como é que é, eu sei como é que, você veio conversar comigo também algum tempo atrás, e vejo como você tem dado o seu melhor, não só para só expor, mas para toda a sua família, então isso é muito legal, e muito gratificante a gente acompanhar e ver que você é um cara sensacional, cara, muito obrigado mesmo por esse espaço maravilhoso que você nos concedeu hoje. Eu vou encerrar aqui a transmissão, mas tu fica aí que a gente vai bater mais um papinho aqui fora, né, e eu vou me despedir aqui do pessoal, e eu vou deixar o Vander aqui em Standby, que eu quero conversar com ele aqui em off. Bom, pessoal, é isso, muito obrigado a todos que estiveram conosco aí nessas duas horas de live, aqui na página do blog do Roberto Silva, a gente esteve com o Vander, um ser humano sensacional, um pai de família exemplar, e um grande jogador, se vocês puderem aí acompanhar as mídias sociais do Vander, Vander Vieira Oficial no Facebook, e VVieira77 no Instagram, lá tem os vídeos dos gols deles, e vamos marcar um encontro aí para o próximo final de semana, mais uma live com o futebolista brasileiro no exterior. Valeu, galera, obrigado, uma boa noite para todo mundo e um bom final de semana.